Vem aí uma nova. 5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Rua Casimiro de Abreu. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Tudo tranquilosmo? Tudo escorrendo dentro legal mesmo? Sem nenhum estresse. É isso aí. Terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Estamos aqui no mínimo para fazer juiz ao nome do programa e levar informação para você. Por mais que você esteja aí triste, né? Por dentro, por fora, por lado, por trás. Meu amigo, expressa aí alegria, né? A gente já começa o programa assim, sempre com um sorrisão no rosto. O bolso tá vazio, mas o sorriso tá no rosto aí, né? Pra poder alegrar você. Olha, hoje, nessa manhã de terça-feira, já começo a falar com você que tem sessão da Câmara, rapaz. É, tem sessão da grama. E a grande expectativa, principalmente aí das boas línguas, é pra ver como é que vai ficar no processo das contas do ex-prefeito Alaí Correia. Parece que já foi votado por todas as comissões. Só falta agora encontrar Alaí Correia, hein? A Câmara Municipal tem que encontrar aí, né, o senhor Alaí Correia, pra notificá-lo, pra ele ir na Câmara, pra se defender. Mas não tá encontrando o cabra, não, hein? Tá difícil. Eu sei onde ele mora, Davi. É, é aqui pertinho, rapaz. É bem aqui pertinho. Se me perguntar aí, eu falo onde ele mora, hein? Pelo menos onde a gente mora. Acho que ele mora, né? Davi, como é que foi pra vir de São Pedro das aldeias aí, rapaz? Não, não é verdade, não. É, tá, tá. Mesma coisa? Estou sabendo que quase que você engavetou na rabeta do carro aí, rapaz. Não, é verdade. Na Wilson Mendes? É, sai pra não me dar. Ei, cuidado, garoto. Olha, deixa eu trazer aqui, olha, gente, cuidado, né? Então, se você quer evitar qualquer tipo de acidente, já começa aqui a te orientar. Acorde mais cedo, rapaz. Acorde um pouquinho mais cedo pra você ir mais tranquilo, certo? Porque a pressa é inimiga da perfeição. É verdade. Olha, quero parabenizar aí o pessoal que tá limpando, né? A gente sabe que tem uma equipe aí potente, reduzida, que tá fazendo as limpezas. Agora, galera, vamos orientar o pessoal como eles sinalizam aí as ruas. Porque hoje quase que teve um acidente da Wilson Mendes, porque nosso amigo, aí o Davi, né? Que tá na sua habilitação provisória. Davi já tem aqui ligação, não. Pelo amor de Deus. Ligação. Calma, deixa eu pelo menos conversar o programa, né? É, ainda mais 011, Davi. Pessoal, não tem nem consideração o 011 ligando pra gente logo. Pô, quer me passar vergonha logo cedo fazer cobrança assim, rapaz? Brincadeira, hein? Então, olha só, vamos evitar aí qualquer tipo de acidente, ok? Principalmente, né, sair mais cedo. Sair mais cedo, um pouquinho de casa, chega mais tranquilo, certo? Então, quero aí parabenizar, como eu falei. Olha, outra coisa que eu notei também foi na forma de conduzir aí o pessoal que trabalha no setor de limpeza. Quero parabenizar também, quero uma reclamação aqui através do programa Informa Local, que a prefeitura tinha uma forma de conduzir esse pessoal aí em cima de caminhões, né? A gente já mostrou várias fotos aqui, várias imagens, né? De caminhões, a galera ali, ali em cima, junto ali com ferramentas. Agora já tem um ônibus pra conduzir o pessoal, tá? Rapaz, daqui a pouquinho eu vou estar batendo papo aqui. Vê se vocês sabem quem é esse cara. Luiz Fernando Batista de Brito. A galera sabe, acho que ele já meteu o pé, Davi. Ó, ué, cadê o cara? É, daqui a pouquinho. Oi, meu Deus do céu, sabe como foi? Bora, rapaz, tá aqui comigo? Calma aí que você vai saber. Quando ele aparecer aqui, você vai ver, sabe quem é? Quem é que sabe aí? O pessoal já tá no Facebook aqui comigo, Davi? Já tá participando? Olha, eu vou dar um doce. Eu vou dar um doce aí pra quem souber aí quem é Luiz Fernando Batista de Brito. É verdade. É, vou dar umas dicas pra você aí, né? O cara tem pinta de galã, ninguém sabe a idade dele. São duas... Eu vou dar um presente pra quem descobrir quem é esse cara e depois a idade dele. É, é igual perra de cobra, rapaz. Você só descobre quando mete fogo aí no mato, né? Eita, rapaz. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com essa figura aqui. Esse cara, né, é um patrimônio, né, aqui histórico, cultural nosso, pelo menos imaterial. Então, pra mim vai ser uma honra ter aqui, bater um papo aqui com esse sujeito aqui comigo hoje no programa Informa Local. Olha, a gente vai trazer aí tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Vamos tá aguardando aqui também o Rubens. O Rubens, aí depois de uma denúncia, né? A dona Dalva, não foi isso, Davi, que entrou em contato com a gente ontem aqui, querendo saber de umas ocorrências, de umas matérias que estavam acontecendo no Monte Carlos, né? E falava de invasões, né, de comandos ilícitos lá dentro e tal. E a gente foi, aí tivemos uma resposta do Rubens. O Rubens é um jovem que tá aí montando uma associação de moradores pra atender o Monte Carlos 1, que é aí do programa Minha Casa Minha Vida, que fica no Parque Aldorado 2, ali no Grande Jardim Esperança, ok? Então eu quero aproveitar, estamos aguardando que a gente vai ver que o Rubens tem várias denúncias, rapaz, nesse sentido, ok? Então várias denúncias aí nesse sentido, legal? Olha, hoje termina aí a primeira rodada do Campeonato Municipal Amador, né, de futebol amador em Caprio. Quero até mandar um abraço aí pro Alexandre Bandeira, que é o presidente, estar como presidente da Liga de Desporto Capriense. É Liga de Desporto Capriense ou é Liga de Capriense de Desporto? Então tá, mas eu quero mandar um abraço pra essa galera, né, mandar um abraço aí pro Valvredo, Valvredo Gozo, Matheus, né, o Zé Raimundo, todo o pessoal que tá à frente aí da organização desse Campeonato Municipal Amador, né, e também é amador e de veterano. É um sucesso, começou na semana passada e hoje, né, terça-feira termina aí a primeira rodada. Essa galera vai estar comigo aqui amanhã pra bater um papo lá da sua organização. Davi, rapaz, é só, tem alguns eventos que acontecem, né, que o pessoal já vai trazendo aqui imagens antiga. Meu amigo, eu quero mostrar pra vocês, eu vou mostrar essa imagem, né, depois quando eu falo, a galera não acredita. Que até eu mesmo não lembrava mais, Davi. Sabia que eu não lembrava? Que um dia eu tive cabelo, rapaz. O pessoal postou uma foto aqui, minha de 1995, cara. É, rapaz. Então, calma, Davi, por que você se levantou aí assim, né? Não, calma, peraí, mas é lindo mesmo, hein? Eita, olha o que bonitinho do papai, né? Tá bom, Davi, pode ficar tranquilo que a gente vai mostrar aqui. Davi já correu, adora a desgraça, né, rapaz? Quando eu falei que ia mostrar a foto aqui, o cara correu ali, né, pra poder se posicionar. Ô, brincadeira. Eu tô trazendo essas imagens, que eu vou estar aqui agora, né, com um cara que é um baú de informação do que tange a história, a cultura de Capriu. Esse cara quer saber um pouco da história, principalmente do que tange aí a questão da música, né, desse instrumento, né, que tá em qualquer situação. Em qualquer situação, se não tiver música, meu irmão, né, nada flui. Já viu guerra sem música? Os principais aí, né, pessoas que movimentou as principais guerras do mundo era o setor da música. Em todo lugar tem que ter música, né? E nós estamos aqui, nós temos aqui o privilégio de ter na nossa grade um cara, né, que é um fenômeno cultural, principalmente, né, de conhecedor aí da cultura capriense, tá? Você já sabe quem é? Vou repetir, posso repetir o nome, Davi? É claro. Luiz Fernando Batista de Brito, ó, é nome de artista, hein? Pô, eu com o nome desse, rapaz, não precisava nem sair de casa. Ah, pô, eu tava com a vida grande. É verdade. Olha, infelizmente a gente vai trazer também aqui o release do 25º Batalhão, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Olha, Cabo Frio tá estampado aí nas páginas, aí as principais páginas nacional, mundial. Quatro mortos aqui ontem, Davi. Quatro jovens foram mortos no nosso município. Dois aí foram executados e os dois que executou acabou sendo mortos em confronto com a polícia. Isso ontem em Tamuios, certo? Ontem também no condomínio Monte Carlos a polícia foi acionada, né? Porque teve troca de tiros no bairro Monte Carlos 1 e a gente quer entender o que aconteceu. O que tá acontecendo, meu pai, né? O que tá acontecendo você vai saber aqui agora através do bate-papo com o nosso amigo. Então, né, você vai ver, né, que aí o que foi se perdendo no decorrer dos últimos tempos tá um reflexo dessa violência, desse cidadão. Legal? Então, você vai, fica ligadinho aqui comigo que a gente vai tá trazendo esses assuntos aqui. Meu patrão, olha, Davi, você sabia que lá na sua área tem uma miss? É, pois é, rapaz. São Pedro da Aldeia organizou aí, é o primeiro evento aí de missis e na verdade foram várias categorias, né? Teve de bebê até adulto, rapaz. Você é lá, lá o Chaparral, ali, o Jardim Primavera, o bairro São João, é, Baixo Grande, é tudo ali daquela área da colina, né? Não é isso? É, o bairro São João, do lado da colina, o lado da colina, o lado da colina, o lado da colina. Colina é o bairro ou é aquele todo complexo ali? Ah, colina é o bairro, eu pensei que fosse igual ao Grande Jardim de Esperança, porque tem a Miss Colina, rapaz. É, olha, São Pedro da Aldeia, foram vários missis e com a presença da Miss Brasil, teve várias pessoas e é uma amiga nossa, fiquei muito feliz, né? E eu vou tá mostrando aqui, aí nesse grande evento, eu já tô até aqui, a gente vai mostrar tudo, vamos ver se a gente consegue mostrar tudo isso aqui hoje. Deixa eu dar um bom dia aqui, o pessoal que tá ligadinho comigo. Olha, Márcio Sorém, um abraço, meu camarada, meu amigo Márcio Sorém aí. Vou ter que voltar aqui, hein, Márcio? A gente quer saber como é que tá aí a questão da regulamentação aí dos ambulantes, hein? Você que tá envolvido, será que volta aí pra poder regulamentar? O doutor Adriano tem aí dado o pontapé inicial pra regulamentação, mas tem demorado. Tem sido moroso aí, né, na aplicação aí dessa situação. Tem aí a Guarda Municipal que fez eleição e tal, e até hoje o Adson não foi aí empossado como comandante da Guarda Municipal. Deixa eu mandar aqui o Ender Santos, o Ender, o cadeirante, o Ender, lá do bloco 4A. Mandou um abraço pro meu amigo Ender, aí que tá ligadinho aqui com a gente. Bom dia, Ender! Alda Lebre, patrão cabeludo, tá rindo, não acreditou não, patrão. Olha, patrão, o buraco continua crescendo e pra melhorar estamos sem luz no segundo poste do B com 4. Olha, meu amigo. Ô, patrão, manda uma foto desse buraco aí. O buraco também, né, o pessoal fez uma reclamação. Tem essas imagens aí, Davi, do buraco, né, daqui a pouco a gente vai mostrar aí na rua do Val Lebre. O pessoal é meio contraditório, né, pede, avisa aí pra evitar que o buraco cresce, mas mete pau no buraco. Eita, mete pau no buraco. Aí não tem jeito, né? Pau não, a patroa falou que é madeira, rapaz, né? Quer dizer, às vezes não. É, pois é, é madeira, não é? Olha, aqui na rua Bela Vista aqui, o pau continua dentro do buraco lá e o buraco só vai enlarecendo. A situação tá brava, tá? Olha, nós temos aí um vídeo do doutor Adriano, já começou aí a aparecer. Hoje já tá no programa do Amaury Valério, né, o pessoal vai tá lá, né, fazendo perguntas. Já tem o vídeo dele rodando e a gente vai esperar a nossa vez, né? Eu falei, 30 dias a gente vai deixar aqui. Já recebemos na sexta-feira o superintendente aí do turismo, o professor Paulo Cotias, nosso amigo, né? E sabe da importância aqui, né, de atender o nosso público, já se posicionou, já esteve aqui batendo papo com a gente, falando das ações aí de um setor aí do turismo de Cabo Frio. Então a gente vai tá trazendo. A ideia nossa é trazer agora na próxima semana o secretário de Educação, né, o Cláudio Leitão. Vamos tá trazendo aqui o pessoal, aos pouquinhos, né, até chegar o prefeito. Pra depois não dizer que a gente tá aí atrapalhando o prefeito trabalhar. Deixa o prefeito trabalhar, não tem isso? Deixa eu dar bom dia aqui, meu convidado, Luiz Fernando Batista de Brito. É, você vai saber quem esse cara é agora. Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, meu amigo Dil, meu amigo de locução, né? Você é um grande repórter aí da nossa televisão Cabo Frio, essa Jovem TV. Eu quero dizer a você que eu estou muito feliz por ter sido convidado por você em estar aqui no seu programa e dizer pra você, que a gente estava aqui falando nos bastidores, que a audiência do seu programa é muito forte, muito grande em Cabo Frio. Eu acho que você trouxe... Meu amigo, é meu amigo, esse é o Babau, gente. Não é questão de amigo, não. Eu acho que você trouxe também uma outra forma de comunicação com os bairros da cidade, né? Eu acho que eu não deixo de assistir seu programa, todo dia de manhã eu assisto seu programa. Você vê que de vez em quando eu entro no ar pra conversar com você. Babau, essa era a minha preocupação. Eu até falei aqui, estou feliz e estou triste ao mesmo tempo, né? Porque eu estou feliz de estar recebendo você aqui, né? Que pra mim é um prazer esse cara, né? Que já tem um tempão aí na televisão, né? E tem uma história sensacional dentro aí do progresso do município de Cabo Frio. É professor, certo? É professor, é envolvido diretamente, sempre foi envolvido diretamente na cultura aqui da nossa cidade, numa cultura específica, cultura da música e do samba, certo? Então, pra mim é um prazer ter você aqui, Babau. Agora eu estou triste. Por que, Dio? Porque eu perdi a audiência hoje, rapaz, né? Perdi a audiência aqui hoje, o cara está aqui e eu estou sem audiência, né? Não, você... Brincadeira, Babau. Babau, eu quero conhecer o Babau, né? Claro, esse é o seu nome de registro. Eu nem eu sabia. Luiz, até eu perguntei ele aqui ao ministro do programa, Luiz Fernando Batista de Brito, né? Da onde saiu o Babau? Essa história é engraçada porque é o seguinte, eu tive um irmão, já falecido, dois irmãos, né? Simunides e Babau. Aliás, eu sempre quando falo deles, eu quero deixar bem registrado que a cultura de Cabo Frio não deram a eles o merecimento, que eles que faziam o Carnaval de Cabo Frio, lá nas décadas de 30, 35, por aí. Eles que arrastavam as multidões ali na Praça Porto Rocha, Babau e Simunides. Mas o meu Babau é do Babau, meu irmão, entendeu? Que eu, por andar muito com ele, quando eu era pequeno, virei o Babauzinho, Babauzinho, Babauzinho e fiquei Babau. Babauzinho cresceu e ficou Babau, que hoje meu outro irmão já é falecido. Então, a origem do meu apelido Babau é do meu irmão, também, que se chamava Babau. Ah, entendi. Então, aí, seu irmão foi uma referência para você? Foi uma referência, principalmente na questão do samba, né? Do ritmo, essas coisas. Meu irmão, nessa década de 30, 35, eles com seus 18, 19, 20 anos, ali na Praça Porto Rocha, ele e o outro meu irmão, Simunides, era um Simunides batendo um bumbo e meu irmão tocando uma cuica. E eles faziam o Carnaval dos turistas que vinham para Cabo Frio naquela época. Caramba, isso na década de 30? Eles, só eles. Eu, depois do meu nascimento, depois que eu nasci, eu mais ou menos com 5 anos de idade, eles já me carregavam para a rua para, na mesma Praça Porto Rocha, fazer o samba, que na época a gente tinha o nome em Cabo Frio de samba duro. Quer dizer, eu pequenininho sambava para derrubar uma pessoa, como se fosse um tipo, assim, de, entre aspas, capoeira. Uma pessoa ficava plantada, eu sambava em volta e dava uma rasteira para a pessoa cair no chão, no caso. Então, com isso, meus irmãos aproveitavam esse imbalo, esperto eles, passavam o chapeuzinho dos turistas e arrecadavam uma grana, um dinheirinho, para ajudar até em casa. Mas era isso, é assim que a gente participava do Carnaval. Meus irmãos, com muito carinho que eu conto essa história, porque era uma forma também do Carnaval, eles sobreviveram. Eles arrecadavam uma grana buscando em mim uma atração, entendeu? O Babau, Cabo Frio é muito forte nessas figuras, tem figuras importantíssimas que influenciaram muito com a cultura de Cabo Frio. A cultura do samba de Cabo Frio é muito forte. Muito, muito forte. Ao ponto de nós termos aqui um espaço todo voltado para o samba, que hoje está abandonado. E é legal, Babau, você me der essa oportunidade de saber essa trajetória, porque hoje a gente vê lá, eu acho que 12 galpões, uma estrutura que capital não tem, se você for buscar essa... não tem uma capital que tem aí uma estrutura que tem aquilo lá, que hoje está sendo saqueada. Tivemos ontem até falando de uma ocorrência policial aqui, de pessoas com caminhão tirando aquilo lá. Mas aí, como é que chegou a ter isso? São várias pessoas, tem uma história por trás disso. E sua família é ligada diretamente nessa história, né? Hoje a questão é a seguinte, tem duas coisas em Cabo Frio que eu não entendo, né? Eu não entendo. Eu tento entender, mas não consigo. Primeiro é o futebol. Antigamente, em Cabo Frio, não tinha royalties de petróleo, eu sempre falo isso e vou falar isso sempre. Não tinha royalties de petróleo, não tinha outras arrecadações a não ser das salinas e o comércio local de Cabo Frio. Entendeu? A fonte de renda era bem escassa, vamos dizer assim. A pesca, o comércio, né? Salinas Pring, Salinas Pereira Basta, aquelas coisas que tinha, e a pesca de Cabo Frio. E Cabo Frio tinha um campeonato de futebol excelente, Tamor, Lusitano, Perinas, Associação. E você já era o campeonato municipal já? O campeonato municipal de Cabo Frio, o comércio de Cabo Frio, os grandes empresários que eram, entre aspas, os pequenos grandes empresários de Cabo Frio na época, contribuíam, contribuíam, mão a carinho, o estádio Aracim Machado, antes era o estádio do Tamoio, o campo do Tamoio, onde hoje é as casas, aquela loja que tem lá na saída da praia ali, eu esqueço até depois, eu vou lembrar, onde era o campo do Tamoio, e depois passou o Aracim Machado. Vamos devagar até para a gente poder entender um pouco dessa história, né, rapaz? Existia um campo de futebol na parte central de Cabo Frio? Existia, onde? Era o campo do Tamoio. Onde é o Tamoio? Onde é a loja americana, não é isso? É, tem a loja americana, na 15 de novembro, lá embaixo? Isso, isso, isso. Lá embaixo, já perto da praia? Ali era o campo do Tamoio, ali que era o campo do Tamoio. E depois o campo do Tamoio. Mas tinha vegetação ou era areia aqui lá? Não, era vegetação. Não, tinha vegetação. Ali tinha uma reserva ecológica maravilhosa ali do lado, que a gente chamava de Quintal do Machadinha. Ali tinha bajuru, cambuim, tinha tudo quanto é tipo de fruta. E hoje está cheio de prédio. Não, hoje está cheio de prédio. Mas aí, o estádio de futebol passou a ser o Aracim Machado. Do lado que é hoje o próprio Complexo Aracim Machado. Não, Gil, o futebol de Cabo Frio, assim, na hora, nos torneios, existia desfile do centro da cidade até o estádio Aracim Machado. As lindas mulheres de Cabo Frio iam desfilando, sabe, os tipos de futebol, tudo perfilado, até chegar no estádio Aracim Machado e começar o grande torneio de futebol. Era lindo, era lindo. E não tinha essa vantagem financeira que Cabo Frio passou a ter, diz, 40 anos para cá. Não tinha nada disso. O futebol era maravilhoso. Bom, aí acabaram com o futebol de Cabo Frio, correto? Acabaram com o futebol de Cabo Frio. Estou generalizando. Acabaram com o futebol de Cabo Frio. Aí vamos para o samba. Acabou o futebol, o que acabou foi por causa dessa situação, por causa da entrada do dinheiro? Sim, Gil. Eu tenho quase que certeza que sim. Porque, Gil, se você tem valores, se você tem uma verba que entra no município com, entre aspas, com facilidade, que o rótulo de petróleo é uma facilidade, né? A partir do momento que você é produtor, você recebe. Se você recebe, por que você não joga parte desse dinheiro, se é possível, dentro do esporte amador, para preservar uma cultura, correto? Por que você não faz isso? Não trabalha o esporte amador da cidade. Você está falando, eu participei um pouco ainda, né, Babau, desse período. Eu cheguei aqui em 91, 92, e no Jardim Esperança, o que era mais glumuroso eram os campeonatos que tinham. Você está falando, eu peguei isso muito pouco ainda no Jardim Esperança. Nós tínhamos uma competição, era uma liga, se criou a Liga União dos Bairros, mas antes de se criar a Liga União dos Bairros, o Jardim Esperança participava. Eu fui campeão em 1995 ou 1996, né, até quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelão, que ele tem botado umas fotos aqui, né, e que tem a ser chamada a atenção. Eu queria até mostrar que em 1995, eu fiz parte aqui... Ô, Davi, coloca aí que a patroa está rindo aqui, ela não está acreditando que eu tive cabelo, né, Babau? Babau também já teve cabelo, né, Babau? Não, eu raspo. Ah, você raspa. Ah, ele tem cabelo. Ele tem cabelo, ele raspa. Joga aí, joga aí, Babau. Olha lá esse cabra lá, né? Olha, né, 1996, Jardim Esperança, campeão. Do lado ali, meu amigo Niltin, né, que era do Jardim Esperança também, chegou a morar um período aqui no Caissara. E Luiz, conhecido ali, ó, atacante, conhecido como Luiz Matador, que jogava muito, esse cara já chegou a fazer nove gols em uma única partida, dois Jardim Esperança, né? Então, tá aí, ó, então tá lá. Então, eu ainda peguei um pouquinho, né, que era a questão da simplicidade, do esporte e do samba. É, só que essa parte que você pegou, já não era mais, entre aspas, o futebol, ligado à liga cabofluência de esportes. Já era uma liga de segunda divisão, entre aspas, você entender, era uma liga barbante, que não tem muita, entre aspas, muito valor dentro da liga cabofluência de esportes. É uma que, vamos supor, como tem um futebol profissional no Rio de Janeiro, né, existe futebol de várzea também no Rio de Janeiro, que não é ligado à liga. O Robson Mota tá falando aqui, ó, fala aí pro Babau que naquela época só tinha em torno de 20 mil habitantes e hoje passa mais de 140 mil. Hoje a gente fala em 210 mil habitantes, isso também influencia, Babau? Olha só, ô Gil, a questão é a seguinte, o que que influencia, né? Você naquela época tinha 20 mil habitantes, mas tinha um campeonato pra 20 mil habitantes, não é isso? Hoje tem 200 mil habitantes, mas deveria ter um campeonato pra 200 mil habitantes. Que dinheiro tem pra isso, né, Babau? Olha só, depois que o dinheiro começou a entrar... Ah, eu tô entendendo, a proporção, eu acho que hoje a proporção financeira ainda chega a ser maior. Seria bem maior. Hoje a gente deveria ter um estágio municipal que fosse reservado pro campeonato municipal de Cabo Frio. O nosso estágio municipal hoje, quer dizer, ele é muito mais propício pro campeonato da primeira divisão, onde joga Cabo Friense. É, agora o dinheiro vai ser, vai parar o estágio. O estágio foi até bom você trazer essas informações, porque o campeonato que vai estar, aí o campeonato municipal que tá sendo organizado pela Liga de Esporto, que é de 1941. É, eu entendo, por isso que eu estou falando, Gil. Eu conheço essa história, um pouco da história dessa liga. Eu vou dizer a você... Você par da direção dela alguma vez? Não, não, não. Mas olha só, você sabe, Gil... É o esquema das ligas mais antigas do país, né, rapaz? Você sabe, Gil, que eu tenho um programa esportivo. Sim, claro. E o primeiro programa esportivo de Cabo Frio foi o de Catuca, sabe? Quando a TV, o Canal 10, era lá atrás da prefeitura. Era uma portinha só. E o patrão trabalhava lá, né? É. O patrão foi um dos montadores aí do Canal 10, né? Então, o primeiro programa esportivo foi o programa de Catuca, né? Catuca é uma pessoa maravilhosa em termos de esportes. Ela foi supervisor do Bangu, do Fluminense, disso tudo. Mas a questão é a seguinte. A partir do programa de Catuca, né, eu comecei a me desenvolver em questão de jornalismo esportivo. Depois, hoje eu tenho um programa que vai fazer ano que vem, Gil, 10 anos. O programa é pênalti. Nós vamos fazer 10 anos de programa. Começou com Babau e Ronald. Um abraço para o Ronald. Começou pela Cabo Frio TV também, né? Foi na Cabo Frio. Foi. Começou, era na Cabo Frio TV. Era na Cabo Frio TV. Depois, nós passamos para o Canal 7, eu e Catuca, com a turma da rapaziada, né? E depois, eu montei o meu programa, porque houve um problema lá de desistência do outro comentarista, e tal. Eu fui, convidei, né? Eu falei com o diretor da Cabo Frio TV, a condição, por que a Cabo Frio TV tinha parado o esporte? Ah, houve isso, assim, assim, tal. Me dá que eu faço. Me dá que eu faço o programa. Aí, ele me permitiu. Aí, eu fiz, fui para o campo, fiz aquela abertura, né, de Babau caindo, aquelas brincadeiras todas. E o programa é pênalti, ano que vem vai fazer 10 anos. Mas, de eu voltando aqui, então, eu já coloquei a questão da proporcionalidade, porque antigamente tinha 20 mil habitantes, né? E tinha, e agora tem 200 e poderia continuar com o esporte. Mas a questão que eu acho é a seguinte. Depois que o futebol profissional chegou a Cabo Frio, também, também, que o campeonato do Cabo Frio já tinha terminado há muito tempo, também tirou o estímulo dos outros clubes, tá bom, Associação, Perinas, é... Entendeu? O River, esses times todos se juntarem para fazer o campeonato Cabo Friense. Que eu vi aí também que não houve também uma boa vontade de quem poderia ajudar a esse campeonato continuar. Vamos lá para o samba. O que acontecia? Faz o seguinte. Para a gente ir para o samba, a gente vai no próximo apoio, que eu já preciso ir no apoio cultural aqui. Então, tá aí. Olha, o Babau já falou aqui, porque com o advento aí, né, da profissionalização do futebol em Cabo Frio, e nesse caso aí a própria Cabo Friense, né? Correto. E isso, de certa forma, incentivou e desestimulou aqui a prática das competições amadoras. Principalmente do futebol, né? Futebol, as competições amadoras dentro do futebol. Então, ele já está trazendo aí aqui alguns sinais. Por quê? E quando deveria ser o contrário, né? Já que nós temos aqui um elo de crescimento, que seria o profissionalismo, nós teremos que ter aqui os amadores ativos para ser aproveitado. Produtos, né? Então, é assim que funciona. Os principais clubes aí não têm, nas suas categorias de bases, as plantações para ser colhidas, para ser colocado em prática. E Cabo Frio deveria ser assim também, né, Babau? Bom, Gil, só para você ter uma ideia, olha só o que o futebol amador de Cabo Frio proporcionava. Tônio de Alcanor, que já faleceu, foi jogar no Bangu, saindo do futebol amador de Cabo Frio. Entendeu? Leandro saiu do Santos de Iguaba, jogava futebol aqui em Cabo Frio, saiu do Santos de Iguaba, futebol amador, foi jogar no Rio de Janeiro. Leandro, grande Leandro. Entendeu? Só tem muitos nomes, né? É. Ah, o Viseu é agora, né? Viseu agora. É agora, né? Viseu agora. A gente pode nem falar que vem da base. Eduardo, Eduardo, jogar, era do Baixo Grande, São Pedro de Aldeia, Eduardo jogou no Fluminense na Seleção Brasileira. Fica reto. Esse menino agora, o que está jogando no Grêmio, eu esqueci até o nome dele, o... É, o André. O André. O André saiu aqui das... Das escolinhas de base, né? Das escolinhas de base. Bigode, jogou em bigode, jogou em algumas escolinhas. Então, a questão, o Cabo Frio é um... Eu estou cansado de falar... O pessoal, o Cabo Frio é um celeiro de craque. Nós já tivemos craques em Cabo Frio? Nós temos no Jardim Esperanto, por exemplo, nós temos o que foi o grande craque do Fluminense aí, né? Que vai jogar agora no campeonato, né? Que foi o zagueirão do Fluminense, que é... Eusébio. 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 Que é da área ali de São Jacinto, ele fica... São Jacinto, Baixo Grande. A família dele é dessa área, né? Quando a gente começa a falar essas coisas, tem sempre... Você sabe que na vida, né? Se você botar a palma, a sua mão, tem dois lados. Sim. É o contrário. Essa é a teoria do contrário. Tem sempre um argumento ou uma coisa contrária. Vai chegar alguém e falar, não, é o que o Babau está falando, não é nada disso, não. É porque o futebol... Não. Houve, sim, um desmando em relação ao futebol ao maior de Cabo Frio. E eu estou torcendo que esteja alguém. Olha, se você tem opinião ao contrário, que faça. Que aí para a gente poder fazer um cruzamento aqui e disso aqui tirar coisas boas. Olha, estou batendo um papo aqui com o nosso amigo Luiz Fernando Batista de Brito, nosso amigo Babau, que herdou o nome do irmão. História legal. E aí para ele, e é uma honra para ele, certo? Agora a gente vai falar um pouco da música, da potência musical de Cabo Frio. E dessa potência nós temos aí o pessoal no samba, no estilo do samba aí, porque é muito forte Cabo Frio e Babau, tem uma participação direta, não só como intérprete, mas também como autor aí de música, escritor, escrevendo música, tem CD, tem tudo. Eu quero saber se ele vai deixar um CD aqui para sortear. O meu que você me deu está guardado. Não vou dar para ninguém, Babau. Pelo amor de Deus. Não, sorteia aquele que eu te dei. Aquele é meu, aquele é uma relíquia, já está na minha prateleira, lá na minha casa. Tem todos esses que eu ganho. Se tiver atilógrafo então, beleza. Vamos para o papel cultural? No próximo bloco a gente vai continuar batendo um papo aqui com Babau. Babau é da casa, eu preciso que você venha mais vezes aqui, Babau, principalmente em vida, porque a gente tem perdido aí o nosso potencial da cultura e da representação física. Nós estamos aí agora, acabamos de perder o Thelma Moraes, esse cara que teve uma importância muito grande para o suco de capo frio, certo? O Thelma, já está a informação que a gente vai estar, o corpo dele será cremado no Rio de Janeiro e vai ter um grande evento no sábado de manhã na Prado Forte. Então a gente precisa estar trazendo essas pessoas que participarem diretamente do desenvolvimento da nossa cidade, principalmente na fomentação do potencial cultural. A cultura é o nosso DNA, rapaz. O que nós temos da nossa essência é a nossa cultura. Então nós não podemos perder e deixar de registrar pessoas que participam diretamente da formação cultural de um local. E Babau é uma dessas pessoas. Vamos lá para o papel cultural? É rapidinho! Não vai doer nada e voltamos já já. Não vai doer nada e voltamos já. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento, os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de nove anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou... Olá, eu sou a Luciana Guenin e hoje eu vim te ensinar um pouquinho de Libras. Você sabe o que é Libras? É a língua brasileira de sinais. O português, o idioma que nós estamos conversando, juntamente com Libras, fazem parte do idioma brasileiro. Vamos aprender? Oi Oi Olá Olá Tudo bem? Tudo bem? Bom dia Bom dia Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Pela licença Pela licença Pela licença Desculpa Desculpa Obrigada Obrigada Não esquece das expressões faciais Tá ok? Tchau Até a próxima Se me chamam de deficiente Se enganam por deficiente eu sou... Vem aí uma nova Jove TV Supermercado Dona Finha Preços de inauguração Venha e conheça nossas ofertas Frutas, legumes e verduras com a melhor qualidade Os preços são sensacionais Você precisa conhecer Açougue completo com as melhores carnes Supermercado Dona Finha Você merece o conforto de nossa loja, a variedade e os nossos melhores preços Avenida América Central, número 1460 Praia do Siqueira, Cabo Frio Dona Finha Bom preço e qualidade em toda linha Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí e aquela batata frita especial Trabalhamos com o disco entrega Rua Carlos Mendes, número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso Aquafísio Piscina aberta, coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Temos também Hidroginástica Hidroterapia Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Caissara Cabo Frio Telefone 22 2644-0849 O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atuamos na área de legalização de empresas Legalização de igrejas e associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Tem frutas de você Tudo a ver A que você compra, compra, compra E ainda sobra dinheiro Para fazer mais compras O mercado está bombando Tem muita gente falando Tem muita gente comentando O mercado está bombando Para você O mercado tem frutas Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa Você que está ligado comigo Se possível, continue ligado Ligado e participando Hoje nós estamos ao vivo aqui, né? Mais um dia Fazendo um juiz já no programa Nós tivemos Nós estamos aí praticamente todos os dias, né? Infelizmente Aí as notícias Não são notícias boas E Caprio Infelizmente Estão aí Nos últimos dias, rapaz Só coisa ruim, né? Nós tivemos Corpos esquartejados Jogados em via pública Nós tivemos assassinato Na parte central De jovem jogador de futebol Ontem Por exemplo Um dos registros mais sinistros Da história de Caprio Quatro jovens foram mortos Isso aqui No distrito de Tamojo Dois jovens Um menor Foram executados À luz do dia Na frente de todo mundo E os executores Acabou aí sendo interceptado Nenhuma operação Fecha quartel Foram identificados Trocou tiro com a polícia E a polícia Sem saber que eles tinham ali Teriam sido Os autores ali Do assassinato Desses outros jovens Lá em Tamojo Entrou em confronto Com a polícia E se levaram mal Olha só Ao ponto que nós chegamos E eu estou aqui Batendo um papo Com o meu amigo Babau Falando aí Do quanto é importante O Babau Praticamente Na década Década de 40 É isso Babau? Você falou que Quando começava Um campeonato De futebol Em Capo Frio A cidade parava De 50 60 Décadas de 50 Principalmente Pois era só Envolvia toda a cidade Em um desfile Em torno Do Desse Equipamento Do esporte Do esporte Amador Ou De várzea Não sei o que você quer dizer Não é o nome que você vai dar Mas você envolvia Toda a cidade Então E normalmente as escolas Poderiam ter vindo também Participavam Então tudo isso Eu quero Você falou Você tocou num assunto agora Que é de suma importância Você sabe que Na festa de Corpus Christi Em Capo Frio Não houve a festa de Corpus Christi Agora a última não Não houve Então a alegação que deram Foi que Os meninos As crianças Ou os vândalos Eles que impediram A realização da festa De Corpus Christi Você está falando Que é do sal A festa é do sal Ah é do sal Aí não é nem Nem da inscrição São dois Na verdade É envolvido Em um período só São dois eventos Tradicionalíssimos Legal você falar sobre isso Que é a confecção Aí dos tapetes de sal E a festa Né É Que tem aqui Que é Um teatro Né Que cresceu Que é A morte e a ressurreição de Cristo Mas eu quero Eu quero me basear Na questão da festa Dos tapetes Né A festa de Corpus Christi Então O argumento que usaram É que as crianças Os vândalos Mal educados Que pegam tinta Um joga na cara do outro Que suja tudo Tudo bem Eu sempre fui criança Sempre participei Da festa de Corpus Christi E todas as crianças Sempre participaram Sempre se sujaram Sempre fizeram isso Mas tem um problema Há anos Há vinte anos atrás Há vinte anos atrás Essas crianças Faziam a mesma coisa Mas se você botar Quarenta anos atrás Essas crianças Tiveram uma educação Viu De que? Respeitar as famílias Respeitar as pessoas Isso eu aprendi na escola E eu fui moleque de rua Isso eu aprendi na escola De um tempo para cá Dio De uns quarenta anos para cá Nunca mais a educação Chegou para esses alunos Nesse sentido De respeitar a família De respeitar a sociedade De respeitar A educação saiu Dessa sala de aula Essa educação saiu Dessa sala de aula A responsabilidade Dessa educação Não seria da família Dos pais? Também Você está botando Na conta do professor Também não Estou botando Em relação A secretaria de educação Todas elas De Cabo Freio De Busco De Raul do Cabo Todas elas Babau Como você falou Você foi um garoto de rua Mas quem te deu essa educação Não foi a escola Quem te deu essa educação Foi seu pai Não Também Não Também Seu irmão Foi quem te deu essa educação Não Dio Também Também A minha família Me deu educação de casa E a escola Me deu educação Essa questão de tratar o próximo Porque a gente tem que ter cuidado Não estou Você está certo Tem sim a questão Da escola Perder Esse tato Com o aluno Porque quem dá aula É alguém Que tem família Mas é muito mais disso É a própria Os pais Que perdeu isso Essa questão Primeiro Não sendo exemplo Primeiro Quando o pai Não se dá exemplo Tende ao filho Também não fazer Enquanto a escola Por si só Também vai perdendo Essa possibilidade De botar o garoto No trilho Aí a vaca Vai para o brejo Gil Olha só Vou tentar ser mais claro O que que está No meu ponto de vista Eu trabalhei 32 anos Numa sala de aula Entendeu? Olha só Para ser mais Correto No que eu estou falando Olha só Eu estava em casa Semana passada Eu recebi Um convite Para ir lá em Búzios Porque uma professora De uma determinada escola Me convidou Porque eles fizeram Um saldo letivo Com as poesias Da Cecília Meirelles Como ela fala Muito em mar Peixe Embarcação Navio Caiquinho Essas coisas todas E eu sou um poeta Que sempre preservei A cultura local Tipo pescador Pesca Barco Traineira Rede Então eles fizeram Uma comparação Com as poesias De Cecília Meirelles Com a minha Para chegar na sala De aula Para os garotos Para os alunos De terceiro ano Quarto ano Para que eu explicasse Para eles A inspiração minha Poética Para falar De Búzios Falar do mar Falar dessas coisas Comparando com a Cecília Meirelles E eu fui lá Sábado com o maior prazer Sinceramente Modesta parte Os alunos adoraram Saíram rindo E a professora Me perguntou Se eu poderia ter voltado ontem Segunda-feira Retornei à escola Aí a professora me perguntou Você tem alguma ideia? Eu falei assim Eu tenho uma ideia Eu vou mostrar para eles Como é que se faz A poesia Como é que eles buscam A inspiração Como é que se faz Uma letra Com uma música E eu fiz uma poesia Com eles Musiquei já Uma surpresa Que eu não posso falar aqui Que eu falei Prometi para eles Para ninguém falar O que a gente estava fazendo Então já musiquei Já fizemos uma poesia Já musiquei essa poesia E o meu objetivo É mostrar para eles O seguinte Quem é? Qual é o bairro Que você mora Que você mora em Búzios Ah, eu moro na Vila Caranga Você conhece A primeira pessoa Que nasceu Que morou na Vila Caranga Você sabe qual foi O primeiro barro Primeira igreja Da Vila Caranga Não Procura saber Então essa educação Que as crianças De Cabo Frio De um tempo para cá Não conhecem Porque esqueceram De informar A cultura local O respeito Que se tem Pelas pessoas É isso que eu estou falando Vamos mostrar um pouco Esse potencial de Babau Nós tivemos aí agora Você conheceu o Thelma Não é Babau? Conheci Conheci Thelma aí Enquanto surfista Enquanto comunicador Eu falei que ontem Quando o primeiro contato Que eu tive Aí com o Thelma Foi como ele comunicador Ele me deu a possibilidade Não só a mim Mas o mundo De conhecer o potencial Do surf De Cabo Frio E hoje a gente tem aí O Thelma Que se despediu Dessa esfera natural A gente espera Que ele tenha ido Para um lugar melhor E nós queríamos fazer uma homenagem Você tem uma música Voltada para o surf Eu fiz Eu fiz A história é a seguinte Eu quis aprender a surfar Um tempo Certo? Tentou ser surfista? Aí eu não consegui Porque a minha prancha quebrou Eu, Marquinhos A gente tinha uma escolinha de surf Educando nas ondas E eu tinha uma escolinha de surf Como eu não aprendi a surfar Mas pelo menos O que eu aprendi Pelo menos o que eu aprendi Eu comecei junto com o Marquinhos A ensinar Era remar na areia E tal Porque lá na água Não manjava de nada Então aquilo me inspirou Para fazer uma música Eu quero até Eu estou até em dívida Com o Terri O filho de Wilson Jota Que Terri foi a primeira pessoa A trazer uma prancha de surf Para Cabo Frio Nos anos 69 e 70 Por aí Olha só De repente essa prancha Deve estar e ter lá No acervo Então eu queria dar Os parabéns a Terri Porque ele foi a primeira pessoa A trazer essa prancha de surf Para Cabo Frio Terri é amigo da gente Isso quando? Isso aí no ano de 69 e 70 É porque O surf chegou em Cabo Frio É que Telmo chegou em Cabo Frio Em 78 A história dele em 78 Dez anos depois Então baseado nisso Eu fiz uma música O nome da música É o surfista Que eu quero até Homenagear o Telmo Infelizmente já falecido ontem Mas é uma homenagem também Que ele merece Porque ele criou O Museu do Surf em Cabo Frio Você pode ver aí, Davi? Davi, me ajuda aí Olha só, rapaz É ontem Acabou que a gente Não corre, corre aqui Por um amigo nosso Na casa Que teve Fazer aniversário ontem Não é, Davi? É, ó Tá aí Flávio Santos Parabéns Parabéns Parabéns, Flávio Olha, parabéns por tudo Meu amigo Que papai do céu Possa aí Né Contribuir Muito e muito Na sua vida Dando sabedoria Dando entendimento Dando força E perseverança Pra você continuar lutando Dentro dos seus projetos Tá, meu camarada? Um abraço aqui, ó A equipe aqui do programa Informe Local Desejo pra você Tudo de bom E a patroa foi ontem lá Babau também Aí mandando Um abraço pra ele Pode falar aí, Babau Pode falar Eu quero dar um abraço Pra você também Sucesso no seu programa Às vezes eu assisto Nem sempre estou em casa Na hora do seu programa Mas quando eu posso Eu vejo a reprise Parabéns pra você E você aqui na casa É bem quiche Porque nós demos Uma de faxineiro Aqui há mais ou menos Um mês, não foi? É, isso é isso É parceiro Parceiro é aquele Que entende aí A nossa possibilidade E a TV é assim Tem que ter o apoio De todo mundo Tem esse papo aqui Que é apresentador, não Tiver que capinar Vai capinar Tiver que lavar o banheiro Vai lavar, né, Babau? É assim que funciona a família Flávio, parabéns, meu velho Parabéns por tudo Flávio aí do frente a frente Aí com o Flávio Santos Aí toda sexta-feira Às 18 horas Esse cara aí completou Mais um inverno, né? Nós chamamos de um inverno Mais um inverno aí Foi o atual aniversário dele E a gente aqui atrasado Mas estamos aqui Pra dedicar aí Tudo de bom pra você Agora vamos lá Vamos lá Tem o clipe aí do Babau? O sofista O sofista Você tem vários clipes, né, Babau? Tenho, tenho O Babau sempre se preocupou Com essa questão aí Do vídeo, né? Ele tem a questão Da questão da música Do áudio Mas sempre retratou Aí com o vídeo E vamos ver aí Aproveitar aí O nosso amigo O nosso amigo Thelma E pra todos os sofistas, né? É Então vai lá Joga aí no ar, por favor O nosso amigo Aprender Aprender Surpar é bom Ser surfista é legal Pois o surf é um esporte Radical 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 A onda lá de trás é boa Rema, 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 rema Pra descer, ficar em pé Cuidado Não caia Equilíbrio Corpo E bater A praia Cuidado Não caia Equilíbrio Corpo E bater A praia Estou aqui na maçambava Praia Prava Cheir Só que esses clipes Seu Tá nas redes sociais Você coloca ele no YouTube Olha, eu boto muito no meu programa Mas eu não boto na Não botei ainda no YouTube, não No YouTube só tem o O que eu fiz Pros 400 anos de Cabo Frio 400 anos, é É A homenagem aos 400 anos É Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui São vários clipes, né, Babal? Você tem noção de quantas músicas Você escreveu, Babal? Olha Quantos poemas Na verdade são poemas Transformados em músicas Eu já fiz mais ou menos Umas 70 músicas Mais ou menos Umas 70 músicas Que virou um CD, né? É isso Eu fiz três CDs Um é É Verão em Cabo Frio Que tem apenas Cinco músicas E esse Babal canta Cabo Frio E tem Babal canta Bunos para o mundo Eu quero deixar uma coisa Bem clara aqui Eu sou uma pessoa que Eu não gosto Eu detesto mentira Eu detesto desonestidade Eu detesto ser infiel Nesse meu CD Babal canta Cabo Frio Nas duas secretarias Que estiveram em Cabo Frio Tanto do governo Jalaí Corrêa Como no governo De Marcos Mendes Eu fui Segundo o secretário De educação Segundo a secretaria De educação Eu fui assim É Beneficiado Porque eu fiz um projeto E apresentei Meu projeto Como a minha cultura Como a minha música É genuinamente Cabo Friense Eu acho que ela faz parte Da cultura de Cabo Frio Correto? Então Eu agradeço até A forma Como eu enviei Como eles Viram Porque na época Quando eu fiz É Verão em Cabo Frio O prefeito Elaí Corrêa Ele tinha feito Uma atração Na praia do Fórtico O nome de Tatuí Elétrico Não sei se você lembra disso Tinha Tinha o Tatuí Elétrico Então como a música Na verdade era o trator Que limpava E depois você transformava Num carro de som Virava um bloco É Virava um bloco Na areia mesmo O pessoal Vinha na areia ali Então Inspirado no frevo Que na época Se tocava muito frevo Recife Era o ritmo Que estava na moda Eu inspirado no frevo Fui e fiz o Tatuí Elétrico Que tem no meu CD Tatuí Elétrico A nova diversão Leve o seu filho O seu amigo O seu irmão A lorinha vai A pretinhar também Tem lugar pra todos Nesse vai e vem Pular pra cá Ei Pular pra ali Olha quanta alegria Acompanha o Tatuí Entendeu? Quer dizer Eu fiz O Tatuí rapaz Na verdade O Tatuí foi parado Pelas questões ambientais Também Mas eu peguei aquilo Como uma coisa Entre aspas Cultural Uma coisa musical Que eu pude transformar Numa brincadeira Porque tudo era Trio elétrico Na Bahia Trio elétrico No Rio de Janeiro Trio elétrico No Salvador Entendeu? Então como teve O trio Um trio elétrico Aqui eu fiz Opa Vou fazer o Tatuí elétrico Então eu fiz essa música Mas independente De se eu estava Querendo abusar Ou de mesmo Não Bateu uma inspiração Como eu fiz a música Não tem nada a ver A música era O próprio Que existiu A música você criou Em cima Do fato Porque tinha O Tatuí Que era o trator Que passava limpando Era um trator específico Que passava limpando ali E depois A galera Vinha 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 Todo mundo dançando E tinha um som Que puxava Então aí depois Quando no governo De Marquinhos Eu mesmo Conversei Falei com o secretário De cultura Na época Era o Milton Alencar Falei com as pessoas Olha eu estou precisando Completar o meu CD Só tem músicas de Cabo Frio É a nossa cultura Eu preciso gravar CD Que faz parte da minha vontade Meu espírito E eu não estou falando De qualquer música A minha música Tem uma expressão Cultural da cidade A secretaria Porque eu precisava De um recurso financeiro Mas a legislação Não permite É até bom falar sobre isso Na época não permitia A não ser que desse jeitinho A legislação Ela tem alguns trâmites Que foi criado Tem até o PROERG O PROERG Que foi criado Para incentivar O artista local E que foi Só não deu continuidade Hoje Mas isso aí Tem uma história aí Então Só para completar Então Eu consegui Junto a secretaria De De cultura Do governo Também de Marquinhos Mas eu tenho Na minha casa De todas as notas fiscais Todo o processo Entendeu? Todo o processo Está tudo lá guardadinho Entendeu? Tudo que precisar Para prestar conta Tudo que precisar Para prestar conta Junto a prefeitura Junto a firma Que eu não pude receber Eu não posso receber esse dinheiro Eu não posso receber dinheiro Tem uma firma Que faz esse processo E você conhece a firma Qual é? Entendeu? E essa firma Que faz esse processo O compositor Ou a pessoa Que tem esse privilégio De conquistar essas coisas Como eu tive Eu não posso receber No banco Nem na secretaria de fazenda Essa verba É uma firma Que faz esse transporte Entendeu? Então eu fui no banco Junto com o dono Dessa firma Enfim Você conseguiu o recurso Da prefeitura Consegui o recurso Eu gosto de deixar as coisas claras Que as pessoas Às vezes não entendem as coisas E fala muita bobagem Essa é a questão Não sei se é inveja Não sei se é ciúme Não sei o que é Mas fala muita bobagem Então tudo que é meu Está legal Não tem problema nenhum Babalo Não se preocupe Eu quero saber o seguinte Isso aí é discussão Que aí quem quando falar Tem que provar Eu quero saber o seguinte Eu quero saber do potencial A gente precisa de mais tempo Porque você tem muito Muita coisa para contar E acaba sendo pouco Aqui Você tem uma Vamos dizer assim Um acervo histórico Muito grande E que está muito mais Na sua mente Guardada aqui Do que registrado em papel E olha que esse cara Tem praticamente Muita coisa registrada Tem várias coisas São três CDs Babal canta Cabo Frio Quando ele faz isso São poemas Do próprio Babal Que transformou em música E hoje O Babal faz aí palestra Como foi agora No final de semana Ele teve agora também Buses Nas escolas Para falar Da musicalidade Para levar De certa forma Um entendimento Da garotada Como musicalizar Um poema Certo Buscando aí O incentivo O pessoal Ao fundo histórico Local Então é muito bacana Babal eu preciso Para a gente vir falar Um pouco aqui Eu preciso de um tempo Mal com você Para a gente falar Do samba Que nós não conseguimos falar Porque a cultura Do samba E Cabo Frio É muito forte Eu quero até Mandar um abraço Para um camarada aí Que é o Felício Batista Que está como Superintendente da cultura Aí Fiquei sabendo Essa semana Rapaz Que o Felício Está fazendo parte Aí Da Do governo Da governabilidade Atual E eu queria Mandar um alô Para ele Vim aqui Porque a gente Está tendo aí Na verdade Vamos dizer assim Uma inércia Uma falta de movimento No que tange A cultura Do samba É Porque Dio rapidinho A questão Do samba Em Cabo Frio Como eu já comecei A falar com você Lá no início Que meus irmãos Que traziam As coisas Todas Então É uma história Que tem muita gente Que sabe Mas pouca gente Também conhece Muita gente Também não conhece A questão Da escola de samba Da paz e harmonia Da recordação Do passado Depois Renato Preto Que Deus o tem Em bom lugar Como o seu Chico Estevão Também O seu João Marciano Que Deus o tem Em bom lugar E Renato Preto Junto com meus irmãos Babal e Simonilha Ali atrás do convento Nós criamos uma escola De samba Imperadora de samba Na época Que não tinha ainda As faltas Paralepípeto Em Cabo Frio A gente saia Atrás do convento Sambando E chegava lá No tamoio Que é Tem um samba Que diz que o Gico Filho de Chico Estevão Há muito tempo Fez um samba Dizendo assim Tamoio Sempre foi e será Ser igual Essa sala de visita Da nossa cidade Né Enfim Em ritmo O seu nome é ideal Então O Gico Quando fez esse samba Ele deu pra gente A facilidade De sair sambando De trás do convento Chegava lá no tamoio A gente se apresentava Como se o tamoio Fosse a marquete Sabe por cair Daquela época Entendeu A gente se apresentava O tamoio Ele tinha uma influência Muito aqui Dos eventos culturais Sempre teve Tem uma história As pessoas Às vezes Então O samba Veio bonito Bonito Chegou uma determinada época Que aconteceu com o samba A mesma coisa Que aconteceu com o futebol Cresceu Cresceu Ao olho Muita gente Começaram a trazer Gente do Rio Sem preconceitos Pra fazer Coisas em Cabo Frio Pra fazer Uns com uma boa intenção Outros com uma má intenção A má intenção Venceu É Quer dizer Tem aquele ditado Né O inferno está cheio De gente com boas intenções A gente não tinha Galpão naquela época Nosso galpão Era uma Renato Preto Mandou fazer uma Uma água lavada Ali de concreto De cimento A gente sambava E ensaava ali em cima Esse era nosso galpão E dessa isso O senhor originou Alguma escola, Babal? O que? Originou alguma escola Desse período Daí saiu já Porque nesse período Era o imperador do samba O imperador do samba Era a nossa escola de samba Nós fomos campeões Uma vez O imperador do samba Mas já tinha outras escolas Já tinha a recordação Do passado E a paz e a harmonia A recordação do passado Era do seu João Marciano E a paz e a harmonia Do Chico Estevam Paz e a harmonia Que chegou a ficar um tempo Na mão de É Mas aí é outro Isso é outra história Aí é o desenvolvimento Aí começa Começa Aí começa a briga É a flor da passagem Diz que é a mais antiga Olha só Até que é do estado Do Rio de Janeiro A mais antiga A flor da passagem É o bloco mais antigo De Cabo Frio Mais antigo Se não me engano Foi de Em 1890 1890 1890 1890 1890 Diz que é Tradicionalmente falando É mais antigo do país Se não me engano É o 1890 Se não me engano Pode ser até que eu esteja errado Mas porque Em 1990 O bloco Em 1990 O bloco fez 90 anos Entendeu? E eu que fiz o samba Dos 90 anos No bloco Entendeu? Que fala sobre os navegantes Da passagem Mas aí A questão das escolas de samba Voltando aqui Dio Houve essa questão Começou a entrar verba Começou a entrar verba Começou a entrar dinheiro Começou a entrar dinheiro O samba começou a sair Você teria melhorado É papal O samba começou a sair Então é uma coisa Que eu não entendo Quanto mais dinheiro Entra As coisas vão acabando As coisas Cabo Frio Eu sempre digo Cabo Frio A cidade do já teve Já teve tudo Já teve tudo Olha Dio Nós temos uma banda De rock em Cabo Frio Que eu acho Que é a banda Mais antiga Do mundo Com todos Os seus componentes Vivos Até o momento Que eu estou falando Que eu não recebi Nenhuma notícia Agora que Caca faleceu Que Zarine faleceu Que Nando faleceu Que Babal faleceu Que Eduardo faleceu Estamos vivos É verdade Nós temos 50 Babal pelo menos Está aqui na minha frente Se está vivo E a cultura de Cabo Frio Analfabitos Analfabitos E a cultura de Cabo Frio Infelizmente Não reconhece isso Mas essa banda Mas ela está ativa Não né Babal Está ativa Quando a gente Quer Ou quando a gente Está com disposição De tocar Quando a gente Não briga Quando a gente Não discute Quando a gente Vamos fazer Vamos Qual foi o último Encontro de vocês 2016 Fevereiro de 2016 Eduardo Ele mora em São Paulo Ele mora em São Paulo Quando ele pode Vim em Cabo Frio A última vez Ele veio de surpresa Ele veio de surpresa Ele chegou aqui Numa quinta Numa sexta A gente se encontrou No tamanho Vamos fazer uma brincadeira Amanhã Aí fomos lá Naquela rua Do Alex Novellino Que é o Bar da Penha Que a gente chama Fizemos uma brincadeira Lá Eu tenho até já Está no meu face isso Uma brincadeira A gente não conseguiu Avisar todo mundo Mas devia ter Uma ali umas 150 pessoas No meio da rua Babal Olha só O bate-papo é muito bom Você vai voltar aqui Não vai? Pode Se você me convidar Não, você já está convidado A gente precisa saber Um pouco mais aprofundado Dessa história do samba Eu gosto Até a gente chegar Ao caos que chegou A cultura do samba de Cabo Frio Com o abandono lá Da morada do samba Milhões E milhões E milhões Investido E não aproveitado E hoje Faz parte De registro de ocorrência Do abandono Olha Babal, obrigado Meu amigo Luiz Fernando Batista de Brito Babal Babal O pessoal quer saber O que é a sua idade, cara O pessoal Tentaria algum problema Babal, fica tranquilo O pessoal curioso E aí, rapaz Adivinhem 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 Você viu que o cara Tem história Desde 1930 Década de 30 Então faz as contas aí Eu estou contando A história Que eu conheço Ah, tá É a história A história que eu conheço Ah, briga Poxa, Babal Lógico que essa história Está na minha família também Mas é um garoto Esse rapaz Ativo E só está com essa aparência De garoto Primeiro porque está Na Jove TV E depois E depois Porque é um cara ativo É um cara que se Que isso Babal Obrigado Vai voltar aqui, Babal Vou É só você marcar Eu quinta Quarta-feira Agora eu vou Amanhã eu estou indo Em Niterói Que eu estou com um problema Na minha vista E eu estou fazendo Um tratamento Então eu preciso ir Em Niterói Mas quinta-feira Sexta-feira Se você precisar Vamos agendar aqui Para a próxima semana Já Eu falo contigo E a gente vai trazer Um pouco da história Aqui do samba E a gente quer saber Muita coisa Para a gente saber Educação Samba Samba A gente vai tocar no samba A educação já está perdida A gente vai precisar De muito mais coisa Para poder buscar trás Eita Brasil Olha só Nós estamos falando aqui De retrocesso Principalmente quando chega o dinheiro E ontem Nós tivemos aqui Uma reclamação De uma telespectadora nossa Em relação ao Monte Carlos Agora não sei se é Monte Carlos 1 Que ele vem aí Do programa Minha Casa Minha Vida Que se instalou No Grande Ar de Esperança Nós já tivemos a oportunidade De estar aqui com o Rubens O Rubens Quitanilha Ele vai estar aqui comigo De novo Para a gente bater um papo Porque o Rubens Naquela época Já fez aqui Graves denúncias No que poderia acontecer Pela falta de ação Ação Propositivas Ilegais Infelizmente Do poder público E ontem Nós tivemos Talvez tem aí A foto Daquela quantidade De viatura Lá no Monte Carlos Lá ontem Olha só Essa quantidade De viaturas Que vocês estão vendo aí Estava ontem No Monte Carlos Minha Vida Para cumprir lá Uma ocorrência Certo E antes disso A gente chegou aqui E tinha essa denúncia Eu liguei para o Rubens Ele falou Não, João Amanhã eu estou aí Sem falta A gente vai falar O que que leva a isso O porquê que chega a esse ponto Por que que o dinheiro Chega a vez de melhorar A coisa piora O que o Babal está falando É coisa inexplicável Só no Brasil Que acontece isso Isso aí são Quatro viaturas Que teve ontem lá Fazendo um cerco Em jovens Teve troca de tiro Na quadra 1 Do Monte Carlos E como eu conheço Muita gente lá Recebi muito telefone Eu tive lá Ter que ir lá Pessoalmente Na quadra 2 Falar com uma amiga nossa A tia Graça Que estava morando Que segundo ela Estava com medo De sair de casa Eu falei Não pode E eu fui lá Olha A paz A maioria das pessoas São pessoas de bem Deixar bem claro Isso aqui Tá bom Isso aqui não é Para fazer Sensacionalismo Olha Para Em vez de estar tendo Quatro Cinco viaturas De uma vez só Nesse espaço Nós só precisamos De uma viatura Fazendo ali Uma ronda É o que precisa É isso A gente sabe Que a demanda Reprimida Principalmente No que tange ao crime É muito grande Nós temos Uma demanda Reprimida Principalmente De atuação Do poder público Não adianta A gente Agora querer Resolver Na força Na brutalidade Ontem Teve quantos mortos Lá no Rio de Janeiro Quantas pessoas Morreram no Rio de Janeiro Com a ação Da força coletiva Do poder público Agora Vai matar quem? O pobre? Quem é que tá morrendo? Ah é o criminoso? E por trás desse criminoso Quem é que tá preso? Quem fica nas suas casas Proibido de ir e vir? É o cidadão Cidadão de bem É a maioria É complicado Davi A gente vai falar De coisa boa Aqui também Porque no Monte Carlos Um também tem Muita coisa boa Isso é o mínimo Do mínimo Tá gente? Isso aí na verdade Repercute Porque é o que vende É o que a mídia gosta De mostrar A mídia por exemplo Não mostra Lá o projeto Dos meninos da vila É o projeto sensacional Que atende Quase 200 crianças Lá na quadra Numa quadra Sem condição nenhuma Que gastou Dinheiro pra caramba E a mídia não mostra Não vejo ninguém Mostra isso Meu amigo Rabanada Arrala lá Igual um danado Com os amigos Lá pra poder Atender essa criançada Pra evitar Que essas crianças Sejam atraídas Para o mundo do crime Ninguém mostra Essa goiaba É verdade É complicado Cadê aquela É Brasil Bota aí Essa goiaba Bota aí Brasil Pois é Nós temos eleição Babau Vamos despedir Babau Pode despedir Manda um alô Um alô Que eu quero Que a minha cidade Cresça Tente resgatar Tudo que for possível Para que a gente Possa Ser mais feliz Do que a gente Está sendo Eu quero ser Uma felicidade maior Eu quero um resgate Cultural Educacional De todas as formas Eu vou torcer Até pro doutor Adriano Ter a felicidade De conduzir Essa cidade De uma melhor Forma possível Eu estou equivocado Aqui Sobre a questão Do forro da passagem Eu falei 1890 Mas me bateu Uma Me deram um cascudo Aqui Que acho que é 1908 Eu vou Dar uma olhada Direitinho em casa Lá nos meus arquivos Fica tranquilo Vou acertar isso tudo Fica tranquilo Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Você vai voltar aqui A gente vai bater um papo Sobre isso Olha Falou do doutor Adriano Nós temos aí um vídeo Doutor Adriano Já falou No próximo bloco Precisa no apoio cultural Já teve Travessei aqui o apoio cultural É verdade Vamos no apoio cultural No próximo bloco A gente vai trazer aqui Um vídeo Que o doutor Adriano Está usando as redes sociais A gente já está sabendo Que ele já está Atendendo A imprensa local Nesse momento Se eu não estiver enganado E eu não tenho problema Nenhum de falar O doutor Adriano Está aí no programa De rádio e televisão Da Mari Valério É importante Isso aqui O programa aqui Tem repeteco Você vê o repeteco Aí a noite Essa é a hora A gente saber O que o cara está fazendo Tem um vídeo aqui Achei um vídeozinho Muito chechelento Mas tudo bem A gente vai estar mostrando aqui Tá Vamos aí pro apoio cultural Davi É rapidinho Rapidinho mesmo Não vai doer nada E voltamos Já já Vamos lá Tchau. Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento, os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de nove anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Olá, eu sou a Luciana Guenin e hoje eu vim te ensinar um pouquinho de Libras. Você sabe o que é Libras? É a língua brasileira de sinais. O português, o idioma que nós estamos conversando, juntamente com Libras, fazem parte do idioma brasileiro. Vamos aprender? Oi. Oi. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Dá licença. Dá licença. Desculpa. Desculpa. Obrigada. Obrigada. Não esquece das expressões faciais. Tá ok? Tchau. Até a próxima. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente, eu sou. Vem aí, uma nova. Jogo TV. Supermercado Dona Finha. Preços de inauguração. Venha e conheça nossas ofertas. Frutas, legumes e verduras com a melhor qualidade. Os preços são sensacionais. Sensacionais. Você precisa conhecer. Açougue completo com as melhores carnes. Supermercado Dona Finha. Você merece o conforto de nossa loja, a variedade e os nossos melhores preços. Avenida América Central, número 1460. Praia do Siqueira, Cabo Frio. Dona Finha. Bom preço e qualidade em toda linha. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caissara. Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimeiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Vem a conhecer, vem e desfruta do bom preço e qualidade no mercado. Tem frutas de você, tudo a ver. Aqui você compra, compra, compra e ainda sobra dinheiro para fazer mais compras. O mercado está bombando. Tem muita gente falando, tem muita gente comentando. O mercado está bombando. Beleza, voltou mais um bloco do seu programa. Do seu, do seu, do meu, do nosso programa. Você pode ligar e participar aqui comigo. Ô, 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 Davi, como é que está o Facebook aí? Está funcionando? O pessoal está participando. Olha, se você quiser participar, por favor, fica à vontade, tá? Pode botar para fora que o coração está cheio, né? Nós estamos aqui para ecoar os seus anseios. Esse é o nosso papel aqui. Posso deixar de te lembrar que toda a responsabilidade é tua, tá? O que você fala, a responsabilidade é tua. Por isso a gente, às vezes, a gente pede, a gente não obriga, não impõe, né? Que você se identifique. Mas como é um programa de áudio e vídeo, né? Tem que botar aí a fala e a lata na cara aí. É importante que você se identifique para que tenha credibilidade. É verdade. E mesmo porque a ideia nossa aqui é sempre trazer assuntos, né, para, através da informação, para formar o cidadão. Para que esse cidadão tenha um produto chamado consciência. Se fala muito isso, né? Nos palanques aí eleitoral, né? Porque a gente tem que ter consciência para votar. Mas como é que eu vou ter uma coisa que nunca me deram? Né? Então, o que me deram foi não ter consciência de fazer a coisa certa. Os exemplos que são dados é para que a gente faça tudo errado, não é isso? Então, essa é a consciência que eu tenho, tá? Beleza? Então, fica à vontade. Por quê? Né? Quando você fala, quando você bota a cara, claro que tudo tem um risco, né? Principalmente se você aponta o outro e fala a verdade para o outro. No mínimo, o cara não vai gostar. Eu mesmo não gosto, rapaz. Quando falam de mim, nem a caramba, né? O que é que eu vou gostar? Poxa, posso até falar, aceito, mas não gosto, né? Mas fica à vontade, meu amigo. Pode participar aqui com a gente. Davi, cadê, rapaz? Eu ia entrar aqui para agradecer o pessoal. Cadê o pessoal? Peraí, 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 peraí. Você deixou o número na telinha aí, não deixou? Enquanto eu procuro aqui, Davi, me ajuda aí. Vamos colocar o vídeo aí do prefeito Adriano Moreno, né? Pedindo paciência, pedindo cautela. Ele fala aí nas dificuldades, principalmente na folha de pagamento, né? E disse que já conseguiu uma economia, né? De quase 5 milhões, 4 milhões e 700 mil reais só na folha de pagamento. Mas também falou de uma dívida de mais de 30 milhões com as principais aqui, concessionária de serviços públicos, água e luz. Falou dessa dívida, aquele herdou aí, né? Que vai ter que pagar, né? Então, vai ter que administrar o que a gente vai ter que pagar. Vamos ouvir aí, vamos ouvir aí o prefeito Adriano Moreno, por favor. Esse primeiro 30 dias de governo foram, assim, muito sofridos. Onde nós encontramos uma máquina pública totalmente desorganizada, com a folha de pagamento inchada, muitos funcionários que não trabalhavam, hospitais desestruturados. Tivemos o hospital da criança totalmente abandonado desde 2016, sendo saqueado por moradores de rua. Tivemos que comprar medicamentos à expressa para que as unidades de saúde não ficassem sem remédios. Além disso, as concessionárias que prestam serviço à prefeitura, como Prolagos, Enel e Telefônica, todas sem pagamento. A nossa dívida com a Prolagos é em torno de 18 milhões de reais, com a Enel em torno de 15 milhões de reais, telefone cortado, alguns serviços essenciais, como o centro de reabilitação sem energia elétrica, o polo esportivo sem energia elétrica, com a luz cortada. Então, a gente tem trabalhado no sentido de sanar essas dificuldades, parcelando essas dívidas, também dívidas passadas com o funcionalismo. Desde 2015, nós estamos negociando com os sindicatos para que a gente possa diminuir o sofrimento do funcionário público, que vem se arrastando há muitos anos. O que mais nos surpreendeu na administração pública é a total desordem da máquina pública. Nós encontramos uma folha de pagamento muito inchada, assumimos no dia 18 de julho, cortamos vários portariados e com isso conseguimos uma economia em torno de 4 milhões e 700. E também descobrimos que há muitos anos a lei de responsabilidade fiscal desse município não é cumprida, já que você pode gastar no máximo 54% do orçamento com a folha de pagamento, e Cabo Frio vem gastando 67% do seu orçamento com a folha de pagamento há muitos anos, infringindo a lei de responsabilidade fiscal. O mais difícil fazer é tentar, nesse curto espaço de tempo, fazer com que as pessoas voltem a acreditar na máquina pública. Nós tivemos problemas na saúde, problemas na educação, no transporte, no saneamento, e nós estamos trabalhando intensamente, junto com o nosso secretariado, para sanar essa dificuldade. E o curto espaço de tempo tem sido um empecilho, pois são coisas que foram destruídas ao longo de anos. Então eu peço encarecidamente que a população tenha paciência. Temos trabalhado dia e noite na tentativa de diminuir esses malfeitos, principalmente na saúde, nós hoje estamos trabalhando para que a máquina pública possa trabalhar naquilo que ela tem de essência, que é na educação, na saúde, no transporte, na segurança, no saneamento básico. Então essa é a nossa meta. Eu olho para o futuro com esperança. Uma esperança de uma cidade melhor, uma cidade mais justa, que as pessoas tenham oportunidades com geração de emprego e renda, diminuindo o sofrimento de uma população que já vem se arrastando há muito tempo. A população acredite. Essa virada, essa mudança é nossa, não é de um homem só, é de uma população inteira. O curto espaço de tempo tem nos exigido muito, mas podem ter certeza. Vamos trabalhar intensamente para que o mais rápido possível a ordem, a paz e a prosperidade desse município se estabeleça. Tá aí, doutor Adriano, prefeito da cidade de Capriu. Um mês, né? Feito agora dia 18. Um mês aí, o doutor Adriano já está vindo aí. Pô, bom, doutor Adriano, só vinha por... Primeiro, falar dos problemas, né, que a gente já sabe. Problemas não precisam nem sair de casa, para saber que a gente está cheio de problemas. E que a cidade precisa melhorar, poxa, essa esperança também a gente tem. A gente só precisa saber como, né? Só como tem que fazer. Mas vamos lá. A gente acredita. Na verdade, eu vou ser bem sincero. No atual panorama que a gente está vivendo no nosso país, eu tenho cada vez acreditando menos. Agora estou com esperança, hein, doutor Adriano. O senhor, né, trouxe aí uma esperança não só para mim, mas para uma maioria de pessoas. Só que a gente, né, dentro dessa esperança, a gente precisa de uma agilidade. Gente, olha, essa manivela do senhor aí está meio... Vamos lá, meu chefe. Eu estou com esperança que isso aí é o mais rápido. Aproveitar, né, já que está falando aí de melhorias, né, e insistem em falar que o principal problema da cidade de Capofrio é a folha de pagamento, então já vai ser resolvido. Parece que o único problema que se tem em relação a recurso é a folha de pagamento, porque só se fala nisso. Desculpa, gente, a minha ignorância, né, por pouco que eu sou orelhudo, sou identificado como burro, tá, vocês me desculpem isso aí, né, mas tem hora que, pô, cansa, né, porque a sensação que tem é que está escondendo alguma coisa. Quando insiste no assunto o tempo todo, né, folha de pagamento, folha de pagamento. Beleza, já conseguimos 4 milhões e carambada aí, você lembra aí do número, Davi? 4 milhões e pô, agora vamos partir para os contratos, né, doutor? Vamos aí, né, as empresas estão aí, tá? De aproveitar, joga no ar aí o site, né, o site aí está aqui, olha, apresentação nova aqui, o site aqui teve mudança, né, aqui no portal da transparança, olhando para o futuro, está aqui, olha, o site novo, aí te dá a possibilidade de você entrar pelo Facebook, Instagram, aqui tem, esse passarinho aqui é o Twitter, né? Então está aqui, olha, e aqui tem aonde você pode saber sobre a fazenda, educação, transparência, né, continua aqui o mesmo perfil, preocupado com aparência, transparência que é bom mesmo, né, que é de periquitiba, né? Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui, atrás aqui a questão aqui do RIP, Thelmo Moraes, né, nosso amigo aqui, sufista que faleceu, né, o que tem mais aqui? Ah, semana do folclore começou ontem, atenção servidores municipais, é importante, você que é servidor municipal, que precisa ver sua questão da conta aí, tá? Até amanhã, dia 22, é o último dia para abertura de contas para servidores municipais. Então tem tudo aqui, tá bonito, tá bonito, tô gostando, né? Como eu falei, aparência, show de bola. Esse aqui é o site, o portal da transparência da Prefeitura de Capriu, né, e aqui você sabe todas as ações, pelo menos deveria saber. Deixa eu ir no outro site aqui, ô Davi, deixa aí que é o da Câmara Municipal, que tem aí, olha, meu amigo, né, esse aqui é o nosso amigo Atila, que está se expondo lá, né, falando aí do último projeto, que atividade dos ambulantes, todo mundo tira, né, uma farpelinha, né, bota em prática, até agora nada aí dessa regulamentação. Hoje tem um sarau, Davi, né, hoje tem um sarau lá, manda um abraço para o meu amigo Ricardo Varela, né, que vai ter lá, né, um artista, né, toda terça-feira sempre tem um sarau, quero parabenizar lá o coordenador de cultura do Corredor Cultural Torres do Cabo aí na Câmara Municipal, o meu amigo Ricardo Varela. Ricardo, vou ver se eu passo aí hoje para dar um abraço a você, tá? Você e a minha amiga Nazaré, às 18 horas nós temos sessão da Câmara. É verdade. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui no Facebook, o Edgar acabou de entrar aqui, está assistindo o programa, né, sabe que ele está lá no Minha Casa Minha Vida? É, tem que estar aqui também a Dinalva, mandando um bom dia aqui para mim, certo? Um abraço, Dinalva, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, né, quando a Dinalva entra no ar eu lembro da Edna, a Edna e do João Brasil aí do Parque Burles, está sempre ligadinho aqui na nossa programação, legal? Deixa eu dar um bom dia aqui, meu camarada, meu amigo Rubens, né, que vai estar batendo um papo aqui para a gente, ontem, Davi, coloca essa imagem lá do Monte Carlo Minha Vida, porque foi o que mais chamou atenção aí, sempre coisa ruim chama atenção, né? E o Rubens, quando esteve aqui comigo, já falava, né, o que isso iria acontecer. Só que ninguém mostra o que leva a isso aí. E o Rubens se propôs aqui, bateu um papo com a gente, sobre aí, né, todo o processo desse programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, em Caprio, que originou aí hoje o bairro Monte Carlos, que isso é um bairro, são 1.800 unidades habitacionais. Então isso é um bairro, tem bairro que não tem uma quantidade dessa, né? Eles estão aí já preparados, é um bairro programado, vamos dizer assim, né? Como a cidade aí, como Brasília, foi programado, Belo Horizonte, isso aí era para ser, assim, a melhor coisa do mundo, porque foi programado previamente. Deixa eu dar um bom dia para a Rubens aqui, a gente vai bater um papo nesse sentido. Bom dia, meu amigo Rubens, obrigado mais uma vez por você estar aqui para a gente bater um papo. Obrigado, eu que agradeço a disponibilidade, agradeço o espaço, né, para dar a voz das comunidades e as necessidades das pessoas que mais precisam. Ô Rubens, mexe aí no... isso, isso. Isso aí, agora foi? Agora foi, agora. Mas eu estava te escutando baixinho, mas escuta aqui pelo nosso aqui, tá? Ô Rubens, deixa eu falar, vamos entender um pouco aí, né? Porque foi uma guerra, primeiro, para chegar a ser ocupada. Até chegar a ocupar essas unidades, tem uma história de anos, esse programa do governo federal, desde quando surgiu aqui. Eu participo há mais ou menos aí, há mais de 10 anos que eu participo de pessoas que são atraídas para fazerem cadastros, né? E, com certeza, já eram alvos de manipulação de voto, que isso é uma prática muito comum, né? Então, já há bastante tempo que tem esse projeto. Você acompanha ele já, mais ou menos, nesse período? Sim, o plano de implantação, né, do programa Minha Casa Minha Vida em Cabo Frio, ele surgiu em 2009, né? De lá para cá, a gente encontrou diversos contratempos para a implantação desse projeto. E, em 2014, ele retomou, né, a linha de construção e viabilidade do projeto. E, para que agora, em 2018, as pessoas pudessem lá realizar o sonho da casa própria, né? E conseguir aquela casinha lá que todos vocês já podem estar cientes que conseguiram, né? O programa Minha Casa Minha Vida, como poucas pessoas entendem, inclusive as pessoas que administram aquele empreendimento, Ele é regulado por uma lei específica, né? Que é a portaria do Ministério das Cidades, 518, e a portaria 114, que regula todo o planejamento e execução daquele empreendimento, tá? Desde a fase de seleção das pessoas que receberam a casa, até a fase de gestão condominial, que é a fase que nós estamos vivendo atualmente. Sim, então, tem todo esse processo. Agora, você já tinha sinalizado aqui para a gente, né? E eu também, era uma grande preocupação nossa, porque existe um histórico dos programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, em todo o país, né? Que não é muito positivo, né? É um histórico negativo. Sim, em todo o histórico do empreendimento, né? Isso no âmbito nacional, a gente tem um alto grau de inadimplência por parte dos moradores, a favelização, a ausência do poder público. Só que tudo isso aí, como nós já havíamos sinalizado, né? Um pouco mais de um mês aí, nós estivemos no programa e sinalizamos essas questões que iriam acontecer, né? E hoje eu trouxe, inclusive, alguns documentos, que é o Decreto-Lei 114, que é agora de novembro, fevereiro de 2018, que é isso aqui, ó. Pô, é fresquinho. É, isso aqui é o decreto que regula todo aquele empreendimento, tá? Especificamente, esse decreto regulamenta o Monte Carlos. O programa Minha Casa Minha Vida. Ah, todo o programa. Todo o programa. Que o Monte Carlos está inserido. Ele está inserido nesse programa. Existe um fundo de arrendamento residencial, tá? É com esse fundo que os programas são constituídos, tá? Então, toda a fase, toda a fase do cadastro à fase de seleção e à fase de gestão condominal está regulamentada por esse decreto, tá? Inclusive, a gestão condominal que nós já havíamos sinalizado, tá? Que é a questão do desenvolvimento de ações de gestão condominal no empreendimento. Então, a responsabilidade, a responsabilidade e a administração daquele empreendimento é do poder público. O poder público pode delegar ou contratar outras empresas para prestação do serviço. E foi o que aconteceu. Entendeu, Dio? Entendi. Nós contratamos uma empresa para gestão condominal e uma outra empresa para trabalho social, prestação do trabalho social e desenvolvimento sócio-territorial. Entendi. São duas empresas. Sim. Depois dele pronto. Depois dele pronto. Depois da questão física, a questão, como o pessoal está vendo aí, isso aí foi na época que estava fazendo ali. Depois disso aí está pronto. Esse é o Monte Carlos mesmo, né? É o Monte Carlos. É o Monte Carlos. Essa imagem que acabei pegando agora na internet é uma estrutura sensacional. Depois da questão da obra pronta, aí tem essas empresas. Sim. Agora, como é que essas empresas conseguem adquirir esse serviço? A questão é a seguinte. As empresas, para prestarem esse serviço, porque aquilo ali é um empreendimento sob forma de condomínio. Para quê? Essa empresa, a empresa Vivarte, eu estou, inclusive, estou com um contrato aqui, posso mostrar para vocês. Ah, já tem o nome da empresa? Você tem o nome de tudo? Tem. Vivarte Logística Empresarial. Qual seria o papel dessa empresa? O papel dessa empresa é gestão e administração condominal. Assessoria e gestão condominal, técnica especializada nisso. Só que não foi o que aconteceu. Até o presente momento, algumas quadras, portanto, nem CNPJ possuem. Então, qual é a legitimidade desse tal condomínio para que ele, de fato, exerça suas funções legais de condomínio, de condôminos? Até hoje, a gente não tem conhecimento da sede dessa empresa. Onde já se viu você morar num condomínio e você não ter acesso a essa empresa? Tá, mas como é que ela conseguiu? Ela passou por algum processo? Ou ela foi indicada? Não. O programa é do governo federal, tem, sim, a participação do município diretamente nessa situação. É dinheiro que... Esse dinheiro é todo administrado pela Caixa Federal, não é isso? Ah, como é que é essa empresa? É uma empresa que é indicada por alguém daqui, ela passa por algum processo de licitação? Ela foi vencedora de um processo licitatório, tá? O processo, o número do contrato é 004 de 2018, ela ganhou a tomada de preços, tá? Ela participou de um processo licitatório, inclusive, né... Esse processo aconteceu onde? Na esfera municipal? Na esfera municipal. Então, aconteceu essa licitação em 2018? Isso, em 2018. Por quê? Por quê? A tomada de preços 10 de 2017, entendeu? É o número da tomada de preços. Só que tem um problema sério nisso aí, porque, conforme a lei, conforme a portaria 114 que nós vemos aqui, a responsabilidade de administração é do poder público. Do município. Do município. O município pode delegar e contratar outras empresas para prestarem serviço. Não necessariamente ela teria que fazer isso. Não necessariamente. Ela pode assumir essa responsabilidade. Mas, não, a responsabilidade é dela, mas ela pode delegar a outras empresas. Sim, sim. Foi o que aconteceu. Inclusive, eu estou com um contrato aqui de prestação de serviços. Da Vivarte, assessoria e gestão condominal. Que é de Cabo Frio. Que é de Cabo Frio, uma empresa que fica na rua Major Belegar 45, sala 2, tá? Para quem tiver interesse de ir lá levar um currículo, para essa empresa aí que ganhou 615.600 reais para prestação de serviços de administração condominal, é uma boa oportunidade. Vocês podem ir lá na rua Major Belegar e entregar um currículo lá, que eu tenho certeza que vocês vão lograr êxito, entendeu? Vamos lá. Esse contrato, ele foi fechado no valor de 615.600 reais e foi assinado no dia 1º de fevereiro de 2018. Ele tem a validade de 12 meses. O contrato vence em janeiro de 2019, tá? Esse dinheiro, os caras já receberam? Você tem ciência disso? Espero que não, mas, a partir do momento da assinatura do contrato, o próprio contrato diz que existem três fases. Pelo tempo, no caminhado de todo o processo, a gente já está na fase de gestão condominal, que é a última fase do empreendimento. Em agosto, tem 12 meses, praticamente em janeiro termina. Então, provavelmente, se eles não receberam o dinheiro todo, uma boa parte do poder público já deve ter feito os repasses, tá? Agora, quem paga isso é do fundo federal, né? É o fundo de arrendamento residencial, que repassa por uma série de secretarias até chegar, né? Mas isso não na esfera municipal. Esse fundo não vem do município. Não. O fundo, uma parte vem do município e outra parte vem do governo federal. Porque houve uma parceria entre os poderes, entendeu? E tem a contrapartida. Para a implantação do projeto, entendeu? Por exemplo, a questão da taxa condominal, que nós já havíamos conversado na outra vez. Há uma cobrança que é a maior discussão que se tem hoje, né? O pessoal reclama muito disso, né? Por se tratar de um empreendimento sob forma de condomínio, né? As taxas condominais, obviamente, a gente sabe que devem ser pagas. Como as contas de luz, contas de água, de ar em comum, contas de prestação de serviços de limpeza, funcionalismo, enfim. Despesas bancárias, emissão de boletos, taxas de administração. Então, tudo isso, ele deve ser pago, né? E os condôminos, que são os beneficiários daquelas famílias, devem arcar com todas essas taxas, né? Por assim dizer. Mas vale-se dizer também, né? Que aquele empreendimento é formado por pessoas vulneráveis. Pessoas, inclusive, que viviam em situação de rua, que viviam em situação de aluguel social. Pessoas que, se você, se a prefeitura, né? Poder público, que, desculpa a palavra, mas tem sido inerte até o presente momento, se vocês forem visitar aquelas casas lá, vocês perceberão uma enorme evasão social. São pessoas que vivem hoje e não sabem se vão estar vivas amanhã. O que é o financeiro, que era para regular aquilo ali, da Caixa Econômica, né? Que deveria ter mandado a listagem das pessoas cadastradas para a tarifa social. E não é o que aconteceu, entendeu? As pessoas estão tendo que correr atrás dos prejuízos sozinhas. Cadê o poder público? É um contrato de 615 mil. E se você ler esse contrato... Toda essa responsabilidade seria dessa empresa Vivarte. Se você ler esse contrato aqui, inclusive ele está evado de vícios, certo? Eu vou ler aqui para vocês a cláusula 5.4.5, tá? Vocês podem achar aí no portal da transparência que o nosso amigo Gil disponibilizou. Vocês podem olhar aí, o contrato 004 de 2018. Na cláusula 5.4.5, inclusive, prestem bem atenção nisso aqui. Está escrito o seguinte, ó. A fase de formação do condomínio deve ser iniciada mediante notificação recebida da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, com previsão de duração de 30 dias. Então, me desculpem, me desculpem. Não, peraí, repete aí. Como é que é o negócio? Por favor, Dico, por favor. Está no contrato que foi assinado? Isso, por favor. Está aqui, ó. A cláusula 5.4.5. Presta atenção no que ele está falando aqui. Você que está me acompanhando, olha o que está escrito aqui que foi assinado. Pelo que eu entendi, assina essa goiaba do jeito que está. Exatamente. Então, aqui, ó. A fase de formação do condomínio deve ser iniciada mediante notificação recebida da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Ué, a gente está falando de qual condomínio? Pois é. Agora você veja, né? A população, nós, cidadãos... O termo é agora cerveja. Isso é coisa de cachaceiro, rapaz. Nós, cidadãos... É o que você falou, isso mesmo. Agora, cerveja. Agora, cerveja e uma goiaba dessa. O cara tem um contrato que foi assinado em fevereiro, dando autonomia para o cara administrar um setor, pago com o nosso dinheiro, 600 e pouco mil reais. Agora, é um contrato feito nas coxas. Nem nas coxas é, né? Porque se a gente for puxar histórias do que foi... Será que foi feito nas coxas, Davi? Era as telhas, aquelas nas pernas, aí bem torneadas. Era coisa que era bem feita. Porque isso aqui, pelo amor de Deus, gente, agora isso aqui é digno de ser denunciado, né? Então, nós já encaminhamos isso para o Ministério Público Federal. Já foi encaminhado? Já. Então, o que acontece? Mas nós estamos sozinhos, Gil. A população, inclusive a população do Monte Carlo, nós tivemos agora no domingo, dia 12, a nossa Assembleia, da Associação de Moradores, e que eu acho que isso não é nem a coisa fundamental. A gente não pode nem se fundamentar isso por uma associação, por uma entidade, por uma organização, não. Isso é uma questão cidadã, entendeu? É uma questão que atinge todos os cidadãos capofrienses. Como nós já havíamos discutido aqui, o problema não é o funcionalismo público, Adriano. O problema, Câmara dos Vereadores, não é o funcionário, não é o cara que trabalha. Isso é o menor dos problemas que nós temos. Para vocês terem ideia, esse portal de transparência aí nas coxas, como o nosso amigo falou, por favor, me disponibilizem o edital, o edital de licitação, a ata da licitação, da tomada de preços 007-2017. Eu vou dar uma cola para vocês aí procurarem isso e disponibilizar. Entendeu? Porque a gente já vem... Você já encontrou isso no portal de transparência? O portal de transparência não tem o edital de licitação. Nós temos o extrato de contrato. Então, aproveitar, já que o Adriano aí, né, falou muito na sua campanha de auditoria, é uma ideia aí de fazer uma auditoria nesse projeto. O que acontece? Se a coisa já começa assim, já começa roubando a gente. Porque isso aqui, porque eu estou entendendo, é sim uma tentativa de nos, no mínimo, aqui de enganar a gente. Porque hoje, e eu quero até puxar para esse assunto, né, a gente está trazendo aqui assuntos em porta de uma única empresa, né? Tem outras empresas... Tem uma outra empresa que ganhou 1 milhão e 800 mil reais, o valor do contrato, que foi orçado, para prestação de trabalho social. Até o presente momento, nós temos uma assistente social contratada por essa empresa, que tem feito o cadastro na casa dos moradores, né, tirando foto com a galera lá e preenchendo o formulário. Se esse trabalho é de 1 milhão e 800 mil reais, ela tem que ganhar, no mínimo, aí uns 100 mil reais por mês, porque é só ela que trabalha. Entendeu? Eu quero saber qual é o projeto social... Qual seria, né? Já está falando de outra empresa. Tem o nome dessa empresa? Uma outra empresa, a empresa Urbanacom, certo? Que é de onde essa empresa? Essa empresa é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que ganhou a licitação. Ganhou a licitação. Só que nós, né, como o próprio regulamento diz, né, como a própria portaria do Ministério das Cidades, diz que a responsabilidade do empreendimento é do poder público, certo? Nós temos lá, inclusive, a administração, que é essa empresa Vivarte Condominial, ela tem que estar em todo o processo da gestão, desde a emissão do primeiro boleto da taxa condominial. E, para vocês verem, houve tanta ausência do poder público, tanta ausência das empresas que ganharam a licitação para fazer o serviço e não fizeram. O que é que os síndicos fizeram? Contrataram empresas particulares, subcontrataram os serviços de assessoria e gestão condominial. Eu tenho aqui, inclusive, um boleto. Um boleto. Essa aqui é a empresa Domus Gestão Empresarial. Esse boleto foi entregue no dia 9, para uma das quadras, para o pagamento no dia 10. Pagamento de quê? Da taxa condominial. R$ 62,50. Então, eu gostaria de perguntar... Deixa eu te perguntar. Então, essa questão da taxa de condomínio é paga separado do valor da mensalidade do contrato? Isso, sim. É uma taxa para... Não vem junto, não. Não, para pagamento das despesas condominiais. Conta de água, conta de luz, e tem todos os encargos. Taxas bancárias, o próprio boleto que o cidadão recebe, ele tem que pagar. Então, vamos lá. A empresa ganhou um contrato de R$ 615 mil, para prestação do serviço. Ela não faz o serviço. Os síndicos, por se acharem o direito, contrataram uma outra empresa por conta própria para prestação do serviço. Todas as quadras lá estão com esse serviço de cobrança de taxa condominial? Isso, algumas quadras. Algumas quadras estão se organizando, porque nem todas as quadras ainda tem o CNPJ. Não, e na verdade, a grande dificuldade é encontrar a pessoa que representa essa diretoria sindical, Alenco. Sim, porque o que acontece, Gil, o problema que nós tivemos ontem das invasões... Isso é uma realidade, não é, Rubens? É uma realidade. Realmente, é uma pergunta que o pessoal quer saber aqui. Se realmente está tendo invasão lá, e como é que dá para identificar esse perfil de identificação? É, nós tivemos vários focos em todas as quadras de invasão. Isso aí, o ato da invasão é uma consequência do esquecimento. Por quê? Se nós temos condomínio, você há de concordar comigo. Se nós temos condomínio, como que eu vou cobrar uma taxa de condomínio se até invasor está morando lá dentro? Então, veja, nós criamos um monstro administrativo, nós estamos chamando a atenção do governo há tempo, a respeito dessa deficiência, a respeito desse contrato, a respeito do posicionamento. Aquilo é condomínio, não é condomínio? Os síndicos estão num processo legal, não estão? Tem poder para poder... Quem que regulamenta, quem que não regulamenta? Então, a gente precisa de um posicionamento, porque se a gente não se posicionar, se o governo não se posicionar, convoco a mudança, vocês em todo momento em campanha eleitoral disseram que vocês são a mudança, então vamos lá. É pouco tempo, mas vamos vestir a camisa, vamos agilizar, entendeu? Ô Rubens, vocês tiveram uma assembleia lá agora, numa associação de moradores, não é isso? Já formou essa diretoria lá, né? Existe uma diretoria executiva da associação... Como é que é o nome da associação? É a Associação de Moradores e Amigos do Monte Carlos. Monte Carlos. Isso. Certo. Vocês já tentaram falar com alguém do atual governo em relação a essas demandas negativas? Olha, nós estamos em fase agora documental, né, de registro, né? Nós tivemos a assembleia de fundação e nós estamos na fase documental da própria associação. Só que nós já havíamos sinalizado isso. Eu estou te perguntando não só como você falou, porque isso não é uma questão de instituição ou organização, mas de cidadão. Você, cidadão, é de interesse público. É uma questão de interesse público. Interesse público, né? Por exemplo, você já veio em público, sinalizou da outra vez, já tinha falado aqui no uma, olha, vai acontecer isso e isso e isso por causa da ausência do poder público. Exatamente. Tem mais ou menos um mês isso, não tem? Tem, exatamente. Foi logo assim que o Adriano assumiu. Foi. Eu lembro que você esteve aqui já passando todas as questões, trazendo aqui para a gente e para todo o pessoal o que poderia acontecer com a ausência do poder público. Pois é, porque a gente precisa dessas empresas para administrar. As empresas, elas não estão prestando o serviço que foram designados a elas, né? Inclusive, com uma série de irregularidades no contrato e você pode ver que boa parte do contrato, né? Elas estão grifadas, não foram resolvidas, não foram cumpridas. Então, isso tem culminado, né? Um verdadeiro caos administrativo do Monte Carlo. A gente não tem representatividade nenhuma, a gente não tem autonomia nenhuma. Cadê os vereadores que esteve lá, né? Teve uma função que teve aí os representantes do governo federal, o ministro, não sei das contas. Teve uma função na época, na época, então, o prefeito era Marcos da Rocha Mendes, né? Eles montaram um palanque, um palanque lá para apresentar, teve muito vereador. Cadê os vereadores? Não, em campanha eleitoral é muito bonito, né? É uma coisa maravilhosa. Na inauguração da escola e da creche foi uma coisa maravilhosa, né? Nós tínhamos lá 70% da Câmara lá para inaugurar um projeto do governo federal, né? Diga-se de passagem. Então, a gente não viu nenhum de vocês. Ninguém se interessa. Ninguém se apareceu. Nem o pessoal que se diz que é da oposição, que não é, né? O Dio, convenhamos, né? Nós estamos vivendo uma inércia política em Cabo Frio nos últimos anos. Isso é costumeiro. É uma coisa que, convenhamos, é vergonhoso... Ô, Rubens, eu não posso deixar de te perguntar se você chegou a procurar esses órgãos, né? O Poder Executivo já chegou a procurar, já se foi lá, tentou falar direto, né? Por exemplo, quem seria, no caso hoje, nesse caso, qual seria a pasta? A pasta de habitação? Que seria responsável pelo... Secretaria de... Secretaria de Habitação, né? Mas é secretaria? Porque antes a gente sempre teve uma dúvida, né? Se chegou um tempo que não era secretaria. Quem teve muito aqui, que eu acompanhei de perto, no processo aí de apresentação, foi o Eduardo Leal. Então, se apresentava como secretário de habitação, o doutor Eduardo Leal. Era quem dava atenção a gente aqui, em toda essa estruturação. Claro que a gente não entrava nesse mérito técnico. Mesmo porque a gente não tem entendimento. E a gente vai tendo entendimento, né? Conforme a gente vai tendo oportunidade de estar próximo de quem está lutando por determinado setor. E hoje, você não sabe me dizer se é secretaria ou se é... Isso. Pelo que eu fiquei sabendo, o novo secretário, eu acho que é Carlos Eugênio. Carlos Eugênio? Isso, Carlos Eugênio. Mas a gente, eu particularmente, como cidadão, eu não procurei secretaria nenhuma. Não procurei secretaria nenhuma. O meu primeiro passo que eu fiz, juntei todas as provas que nós temos e protocolei no Ministério Público Federal. Isso aí não é questão de acordo. A gente não tem que ter acordo com o Poder Público. A gente não precisa de favor do Poder Público. O Poder Público, ele tem que perceber a necessidade e ele fica sabendo pela mídia. Certo? E não é todo mundo que mostra isso. A mídia mostra quando a polícia está lá. Exato, né? Certo, o Dio, você, primeiramente, foi o único que, quando a gente falou do problema, foi o primeiro e o único até agora, da própria mídia, que falou, não, espera aí, realmente tem coerência isso que está acontecendo lá, porque você mora lá. Sim, estou lá, a gente sabe da situação, né? Agora, o problema, desculpa te interromper, mas o problema que nós estamos vivendo, contrato atual, quebras de contrato, a ausência do Poder Público, é um problema que é de interesse de toda a Cabo Frio. É um problema crônico que nós estamos vivendo, e se eu pegar outros contratos, inclusive essa empresa Vivarte, essa empresa Vivarte, três meses depois de fechar esse contrato aqui, ela fechou um contrato no governo interino de R$ 1.182.000.000 para a restauração da avenida, numa praça localizada na Avenida Hélio Porciúnculo. Então, em menos de três meses, quatro meses, ela faturou aí praticamente R$ 2.000.000.000. Você está falando do Céu, é o Céu, não é o Céu, não é nem a praça, é um projeto do governo federal também, aonde, e aí a gente vai estar trazendo aqui o Francisco, que é um cidadão lá da Reserva do Peró, que está envolvido nesse projeto desde o início, né, se desgastando, já foi dois milhões e tantos, foi repassado, e agora, né, o poder público municipal tem que terminar, vai, né, terminar ele pela metade, usando aqui o dinheiro. Essa mesma empresa. A mesma empresa. A mesma empresa, entendeu? É o mesmo amigão, é o amigão. E participou pelo processo, teve uma licitação, acredito, né? Teve, um processo licitatório. Então, veja, nós estamos vivendo em Cabo Frio uma estrela de, 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 só tem estrela aqui licitatória. Ô Rubens, é até importante a gente falar, e isso já está tudo encaminhado, né, para o Ministério Público Federal. Sim, já está em casa, já está protocolado o Ministério Público Federal. Olha só, deixa eu mandar um recado aqui, principalmente para o morador, aí do Monte Carlos. Nós temos aí uma associação de moradores, é uma instituição, infelizmente, o termo associação de moradores, foi muito utilizada de forma errônea, né, para interesses particulares. Particulares, isso aí. E hoje acaba perdendo a credibilidade. É igual o termo política, né? Sim. Quando fala em política, dá até náuseas. Verdade. A verdade é essa. E da mesma forma, algumas pessoas, né, fez isso com as associações de moradores. Então, é por isso que há uma rejeição automática. Verdade. Agora, preste atenção, você que é morador, se você não fortalecer uma instituição para que possa, junto contigo, correr atrás do teu direito, vai ficando mais difícil. É porque tem uma galera também que gosta só de reclamar, né? Gosta de reclamar que está ruim, que não está bom, né? Porque, principalmente, na hora que tem que fazer a parte dela. Então, a gente precisa. A associação de moradores já está sendo implementada, já tem uma diretoria. Sim. O papel do Rubens aqui é que ele falou, é cidadão, é cidadania. Consequentemente, ele faz parte da diretoria lá da Associação de Moradores. Eu quero até mandar um abraço lá para a Débora, né? Foi a minha primeira pessoa que encontrou comigo lá na quadra 3A, que é a última, lá. Ele falou, Dio, nós estamos montando a associação. Eu falei, pô, bacana. Precisa ter. Então, vocês têm que estar juntos. Hoje, quem tem atendido o morador lá, enquanto associação, é a Associação do Jardim Esperança. O doutor Renato, o Cláudio Maso, que tem dado. O pessoal quer pagar e não sabe como imprimir aí o documento, o boleto. Só para você ter ideia, são dois, e eu preciso chamar a atenção, são dois serviços que influenciaram muito no Jardim Esperança de abrirem comércio. Primeiro, foi ali o critério de ter xericos para o pessoal marcar consulta e exame no Hospital Jardim Esperança. Aí tem que tirar a xerça. E o outro foi a questão de documento que tem que ser impresso pelo pessoal do Minha Casa Minha Vida, principalmente aí o boleto, todo mês. Isso criou uma demanda de trabalho. Sim. Por quê? O poder público não fez a parte dela, ou criou, ou complicou a vida do cara. Pois é. Umas seis portas foram abertas, aí na parte central do Jardim Esperança, para tirar xerocs. Isso. Né? Agora, ah, vamos bater pau. Oh, 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 eu mesmo fiz isso. Eu agreguei serviço na minha loja lá, para tirar xerocs. Poderia estar aqui, né, ficando calado. Agora, isso só aconteceu com a ausência do poder público ou a complicação do acesso ao serviço. Igual o Hospital Jardim Esperança, que para poder fazer, se a pessoa fizer três exames, ela tem que levar, na verdade, três processos de xerocs. De identidade, é identidade, comprovante de residência, cartão do SUS, cartão do... Né? Pois é. Inclusive, o próprio Bolsa Família. Nós já havíamos sinalizado que o próprio CRAS, do Monte Carlo, Rosa Brandão, não presta esse tipo de serviço. Nós já tínhamos feito uma crítica construtiva ao governo, construtiva ao governo nesse sentido, certo? Só que, até hoje, nós não temos a prestação desse serviço. As pessoas estão precisando sair do Monte Carlo para fazer o serviço, atualização, cadastro do Bolsa Família, no CRAS do Jardim Esperança. E que não é perto. Entendeu? E, às vezes, não pode, né? Porque se já tem um CRAS para atender lá, aquele CRAS, ele já acaba sendo responsabilizado por aquela demanda. Pois é. É isso que tem isso, que chega lá e também não é atendido. Pois é. Porque, dependendo... Aí, dependendo do funcionário, que o cara já está sobrecarregado, aí o cara, não, não, isso tem que ser lá no Monte Carlo, você vira lá. É isso que tem sido recorrente, sabe? Pois é. E é um problema que você, depois, vai me dizer que isso também vai dar problema. Porque a gente não tem resposta, Gil. A gente não tem resposta. Essas empresas continuam lá. Um síndico fala que a empresa Vivarte continua, outro diz que não continua. Então, se ela saiu, qual é a outra empresa? Se houve edital de licitação, se houve outro processo licitatório, a gente espera a resposta. Porque, até o presente momento, o contrato está vigente. Embora, com diversas cláusulas aqui que rescindissem o contrato, a gente precisa de resposta. Ou o poder público se posiciona, ou o poder público se posiciona para administrar aquele empreendimento, ou simplesmente a gente espera vocês lá de braços abertos na época de campanha eleitoral. Porque vocês só aparecem lá assim. Entendeu? Ou, se não, vai acontecer isso aí, todos os dias. Bota essa foto aí para mim, lá do Monte Carlo. O que vai acontecer é isso aí. Tendo que depois ter a ação aí do conflito humano. Pois é, a gente... Vai ter isso aí. O que vai sobrar é isso aí. É a polícia, lá, tendo que fazer, saindo de outro lugar para poder atender o cidadão. Pois é. E dessa forma. E aí, quem paga o pato, aquele pato magro, seco, é o morador. É o morador. É, ontem o pessoal estava em desespero, porque foi falado uma porção de coisa, chegou para mim aqui uma porção de coisa, que tinha uma mulher, uma mulher, aí de repente pode ser esse conflito aí, porque diz que tem uma mulher, uma porção de chave, que chega entrando nas portas, sabe, não seria essa mulher lá, fazendo esse papel aí do social, diz que tem uma mulher que está chegando aí, que abre as portas, não sei o quê, já temos denúncias de profissional da área, e é importante, eu não acredito que nós temos o pessoal do Jornal de Esperança, são profissionais. Você presta atenção, você que é profissional, tá, que tem sua empresa, que presta serviço a gente fazer cópia de chave, né, de ir lá resolver um problema de uma fechadura emperrada, nós temos denúncias graves aqui, e aí eu não posso falar, porque o cara não quer, o cara não quer se, é, como é que se diz, não quer aparecer. Tem que ter prova, eu encaminho para a delegacia. Então, você que está indo lá, que você é profissional, que está indo lá para abrir fechadura, né, porque fulano, ciclano, de casa que não estou ocupada, seu nome já está sendo arrolado aí. Eu já estou falando, vamos supor, eu aprendi aqui até com um policial, né, que ele falou o seguinte, é, guerra anunciada, nem aleijada é pego, certo? Até aleijado corre em guerra quando é anunciado, então eu já estou avisando aqui que o seu nome já está sendo arrolado aí, sujeito. Você que trabalha aí, né, fazendo chave, você, chaveiro, chaveiro. Então, tem vários nomes aí, né, que estão sendo citados, que chaveiros aí, da cidade de Cabo Frio, e quando eu falo da cidade de Cabo Frio, é de toda a cidade, todo o município, tá? Não vou dizer nome, não. Tem chaveiros aí, claro, não é todo mundo. Então, eu já estou mandando um recado, que já chegou para mim, eu falei, olha só, eu também tenho a cabecinha igual a sua, a orelha é maior. Então, vá para a delegacia, procura a Associação de Moradores, lá do Monte Carlos, vai lá, se associe lá, cara, crie força, né, não deixa o Rubens ou a Débora, quem é que faz o espaço da diretoria lá, que ficou nessa Assembleia? Tem o Rabanado, o Alex, o Alex, né, só pessoas da comunidade. A Débora, né, a Valéria, a Jaime, entendeu, são diversas, são 26 pessoas que o compõem, 26 pessoas formam? Entre a diretoria e o Conselho Fiscal. Hoje, a Associação, a ideia é atender todo o Monte Carlos. Todo o Monte Carlos, todas as sede. Hoje ainda não tem uma sede, né, assim, provavelmente. Nós ainda não temos sede, a gente está registrando ainda a parte documental, mas a gente pretende colocar uma tenda lá, naquele espaço da quadra, para atender a população, entendeu? Entendi. Disponibilizar, inclusive, a cópia dos boletos, bancários, as xerox, do pessoal, entendeu? Pô, bacana, já dá um serviço aí, né, para a população. Isso aí, para atender a população. Olha, já tem, já tem a tenda? Não, a tenda nós já temos, já. Já tem a tenda, deixa eu fazer. A tenda pequenininha, mas dá para atender. Então, mas aí o pessoal precisa, né? Aí uma tenda aí, quem quiser doar uma tenda, um computador, tem um computador velho lá, cara, que esteja funcionando, velho não, peraí, velho já basta que eu, né? Um computador que esteja usando uma impressora vai precisar de tudo disso, né? Sim, é. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, sozinho, né? A população lá, eu digo pela população mesmo, nós estamos sozinhos, com ausência do poder público, a gente não tem respostas de ninguém, inclusive para a Vivarte, nós mandamos um e-mail pedindo uma série de documentações, uma série de respostas, e até agora a gente não tem respostas. Vocês pediram direto a Vivarte, né? Direto a Vivarte. Eu vou fazer o seguinte, o meu papel aqui é com, é, essa ligação, eu preciso aqui bater um papo, né, com o Carlos Eugênio, é um cara conhecido, até para a gente entender, porque eu preciso do setor fiscalizador. É, a própria lei de licitações diz isso, né? Que o poder público, ele deve fiscalizar, mas até agora eu não vi ninguém lá. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o discurso, né? É, tem 30 dias, começou agora, tal, o negócio aí complicado. O Carlos Eugênio, eu sei que ele participou direto desse processo, no início aí, né, da implantação, para trazer o projeto para cá. Então, o cara, pelo menos, demonstrou que tem boa intenção para atender uma demanda. Então, agora está com essa penha na mão aí, que é fiscalizar, porque não é fácil. Falar que é fácil, não é, né? Pois é. Tem todo um processo, é demorado também, a gente não pode ser ingênuo também, de falar, pô, troca a empresa. É, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter uma intervenção do poder público, né? Pô, está errado, então você suspende o contrato e você abraça a causa. Você vê quais são as demandas da população, o que tem que fazer, alguém tem que agir. Entendeu? Você não pode deixar que chegue esse ponto aí. Aí, agora, existem invasores lá, né? Como que nós vamos ter legitimidade como condomínio para cobrar a taxa condominal do morador? Ou até mesmo para proibir esse cara de invadir, né? Para proibir. Entendeu? Então, qual é a segurança institucional do condomínio Monte Carlo? A gente muda, hein? Tá certo. Ô, Rubens, eu quero te agradecer mais uma vez para você estar aqui no nosso programa. A gente precisava de mais tempo. Estou sempre falando, sempre parece que o tempo é curto, né? E eu quero te agradecer que ontem eu entrei em contato contigo, depois da reclamação aqui da moradora, e de imediato, pronto, bate pronto, vamos dizer assim, né? Você falou, não, Gil, a gente vai aí, a gente vai estar falando sim, né? Porque é uma realidade, o Rubens falou, realmente está acontecendo aí as invasões. Por enquanto, pelo que nós identificamos, é só invasão de pessoas, tem vários falácias, né? São também, não é essa forma generalizada, são coisas pontuais, não foi nada organizado, como as pessoas têm falado, que é uma coisa generalizada, não. Isso aí também já são boatos, né? Foram casos pontuais em algumas quadras, mas assim, já é uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Já tem que o poder público já identificar. Já sinaliza, né? Já foi sinalizado. Ô, Rubens, vocês fizeram um levantamento lá, vocês já têm algum número lá do percentual de ocupação? De todas as quadras, tem ação? Olha, a gente não tem acesso a esse tipo de informação, porque é a Caixa Econômica Federal que está responsável pelas ocupações. E a Secretaria de Assistência Social, que tem feito o cadastro dos moradores. Que fazem esse levantamento. Que fazem esse levantamento do percentual. É, porque a falta de ocupação vai dar nisso, né? Porque também tem muito boato, né? De várias pessoas que, visivelmente, a questão econômica não é compatível para estar ali naquele lugar. Sim, muito. Ou seja, a questão econômica está acima dos requisitos. É ali que a pessoa tem que cumprir para estar ali ocupando aquela casa. A pessoa tem que ter, a família, né? Tem que ter uma renda até R$ 1.800. É, a renda per capita. A renda familiar até R$ 1.800. E tem que cumprir uma série de requisitos. O grande problema, nós que temos famílias, que temos renda superior a isso, mas que não é comprovado. O cara, por exemplo, que o nosso crescimento, os últimos 20 anos, é um crescimento desordenado. Nós temos pessoas milionárias, e eu falo isso, né? Milionária é que o cara tem bens aí que chegam a um milhão, certo? Temos pessoas milionárias na parte periférica que não comprovam a renda. Ah, certamente. E que é beneficiada. Isso aí é um problema tributário histórico, né? Histórico, histórico. A gente sabe que não dá para resolver da noite por dia, mas já deveríamos começar com ações nos sinais. por exemplo aí, nós temos aí sinal, começou, é pontual, não é nada disso. Já tinha pessoa, ah, eu vou sair daqui, minha casa, ontem eu tive que ir lá, como eu falei para você, pessoas desesperadas, que ficou... Tá, eu cheguei, pô, tudo tranquilo. Pô, gente, o que está acontecendo? Não, por que falaram? Olha só, por que falaram? É muito vago. São questões pontuais. É, são pontuais já. Ah, por que falaram isso, por que falaram aquilo? O que é aqui? Quantas pessoas moraram aqui? Tem tanta... Teve aqui? Você viu? Não, eu não vi nada. Então, tá? Vamos parar de sofrer por antecedência e vamos estar unidos, né, para poder já identificar sinais negativos, né, para evitar que ele aumente. Exatamente. Então, está dado o sinal aí, poder público? Se faça presente, lá no Monte Carlos, se faça presente em todos quantos lugares. Mas aqui, agora, nesse sentido, a gente está falando aí, no Monte Carlos, nas quadras aí, procura saber, né, a própria assistência social. Eu vou atrás aí, agora, eu vou procurar aí a habitação, porque antes nós tínhamos o Eduardo Leal, que dava toda a atenção à gente aqui. Então, a gente fez tudo. Eu participei de todos os processos. E lá, principalmente com o povão. Tudo que tem lá, a gente está lá, ao vivo, pela rede social, a gente está lá mostrando. Ah, bonito, lindo, né? Opa, legal, bacana. Agora, o feio não aparece. Ninguém quer mostrar o feio, né? O feio não aparece. O feio não é midiático, né? O feio já viu, você já viu filho feito ter pai? Não tem, ele também, esse não é meu filho, não. Meu filho é sempre bonitão, né? É verdade. Olha só, o pai de Davi disse que ele é bonito, rapaz. Quer dizer, às vezes não. Pois é. Ô, Rubens, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você novamente aí. A gente vai estar aqui sempre aberto aqui, né? Para qualquer coisa. Eu vou precisar de você. Principalmente para a gente falar das coisas boas. Por exemplo, né? Nós temos lá o projeto Meninos da Vila que está bombando. Graças a Deus. A gente está tendo uma evolução também, diga-se, de passagem independente. Que bom, né? E que bom. E a gente até agradece e prefere manter esse alinhamento. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado bastante. A gente tem conseguido tirar essas crianças. Falo em nome do nosso amigo Rabanada, do Alex, né? De toda a diretoria, da Natália. Natália. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesse projeto. O projeto funciona praticamente todos os dias, né? Todos os dias. E aos sábados são os dias dos jogos. Os jogos praticamente de segunda a segunda. Que eu estive lá domingo, vocês estavam lá, né? Com aquele projeto bacana. O encerramento lá do campeonato que terminou, né? Ter festival de caldo, ter festival de cachorro-quente, ter festival... E sempre buscando isso para buscar, garear recursos. A gente precisa prender aquelas crianças e adolescentes em trabalhos sociais, né? Porque é isso que vai evitar a criação dessas brechas sociais aí que a gente tem em vida. Então, graças a Deus, ele tem nos abençoado bastante nesse sentido. E a gente não pode parar. Tá certo. Eu te agradeço novamente, agradeço a equipe também. E vamos nessa. Valeu, meu amigo Rubens! É Rubens Quintanilha, né? Atende aqui, Rubens. Tem uma mulherada aqui te procurando. Pô, tem... Essa é a questão do cara ser bonito, tem essas questões aí, né? Dá a ver se vai botar o cara ligar, atendendo o telefone no ar. Peraí, rapaz. É, tá certo. Beleza. Batemos o papo aqui com o Rubens, Rubens Quintanilha. Hoje ele está com o presidente, né? Presidente da Associação de Moradores e Amigos aí do Monte Carlos. E como falou, muito antes disso, ele é um cidadão comprometido, principalmente com as questões que levam a prejuízo para ele. É isso que nós temos que ter visão, né? O que tem me prejudicado? Certo? É isso que seja egoísta, velho. Principalmente do que tange a serviço público. Porque automaticamente, quando você ser egoísta e querer um direito seu, você vai estar atendendo, olha, uma quantidade imensurável aí da população. E aí você cumpre com o que diz aí, com bom, lindo e bom tom, a democracia, né? Que é a amoria. Pois é, ô Rubens, mas vamos que vamos. Deixa eu... Ô, Davi, eu mostrei a foto aqui do pessoal lá de São Pedro, das mulheres. Rapaz, que mulherada bonita é aquela, Davi? Opa, rapaz. Cadê, rapaz? Ah, tá aqui, cadê, 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 cadê? Rapaz, eu tava aqui com as imagens aqui, lá de São Pedro, das aldeias, né? Da mulherada, aqui que teve um... Ah, agora eu perdi tudo, Davi? Poxa... Ah, não, tá aqui, tá aqui. Eu preciso falar, porque o patrão que pediu, né? Poxa, dá uma moral aí para as missas aí de São Pedro, da aldeia. Joga no ar aí, Davi, para mim. Olha, você sabe, é que você não conhece essa aqui, ó. Lá da tua área, a Miss Colina. É, rapaz, é, da sua área, tá vendo? Tá pensando que na comunidade só tem coisa ruim, só tem coisa feia? Tem coisa bonita também, rapaz. Olha, em breve, em breve, o pessoal deve fazer lá a Miss Monte Carlos. É, vamos lá para o quadra, vai dar trabalho, porque tem muita mulher bonita lá no Monte Carlos. E tá aqui, ó, a Miss São Pedro, aí, adulta, é... É, é... Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou esquecer o nome dela agora, Davi? Cadê, rapaz? Deixa eu pegar aqui. Vamos... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É, são... 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 Na verdade, são vários, né? Só para você ter certeza. Teve a Miss Baby Mini, Mirim, Pretim, Tim, Juvenil, Adulto, com idade entre 4 e 26 anos, rapaz. Teve a apresenta lá da Miss Estadual, né? Miss Rio de Janeiro, né? Então, teve... E olha, é... 60 concorrentes, rapaz. Tá aqui, ó, toda essa mulherada aqui. Então, o site aí da Prefeitura, Davi, que tem aí a foto aí das Misses. Aconteceu aí no dia 19, domingão, que foi aí, né? Essa disputa, quem tava lá? Nossa amiga também, linda, cantora Saradi. É verdade. É, né? Gente boa demais, essa... Gente boa aí. Olha, a mãe dela mora lá no Monte Carlos, tá? A mãe dessa cantora aqui, tá, Rubens? A da Saradi. Nossa amiga aqui, cantora Saradi, tá? Deixa eu... Ah, rapaz, tá aqui, ó. A Miss São Pedro da Aldeia, Mirim, certo? Aqui do lado da Miss Rio de Janeiro. Tá só... Estão aqui. São essas aqui, ó. A Miss. Aqui já são, já... Adulto, ó. Tá aqui. Então, tem aqui só as Missas, rapaz. Meu Deus do céu. É muita mulher demais aqui em São Pedro da Aldeia. Então, tá aqui. Isso aconteceu em São Pedro da Aldeia. Vamos poder encerrar o programa aqui falando de Bolsonaro com coisa boa, né? Beleza. Obrigado, Davi. Obrigado. Vamos ver como vai ter esses eventos aqui, legal? Olha, infelizmente... Bom, felizmente vou encerrando aqui o programa. Deixa eu agradecer o pessoal aqui que tá participando aqui na nossa programação. Já tá aqui, ó. Mandando bom dia, agradecendo. Ó, Robson Mota. Bom dia, Dio. Né? Edgar, Dinalva, André Couto. Né? Todo esse pessoal aqui mandando um bom dia aqui pra gente. A patroa, né? O patrão. Todo mundo aqui mandando um alô aqui pra gente. Né? De estar ligadinho aqui na nossa programação. E olha, se eu citei o seu nome aí da tua empresa, você tem direito de resposta, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Ele tem direito de resposta e que bom que você peça esse direito de resposta pra gente ter a possibilidade de saber realmente, né? Quais são as suas intenções e as suas atuações, legal? Então a gente, enquanto poder público, a gente já cita o nome aqui, já deixa aberto aqui. A gente vai procurar aí uma resposta através do poder público, principalmente no setor que tangem a fiscalização, tá bom? Então a gente vai estar buscando essas informações aí pra vocês. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar batendo um papo aqui com o pessoal da Liga do Desporto Caprins, que tá organizando aí o Campeonato Municipal Amador. Tá acontecendo no Correão. Hoje encerra, né? Hoje tem o Manchester e o Dinamo. Vai estar jogando. Mandar um abraço pro Fernando, né? Que faz parte aí dessa equipe. Eu deixei até aberto aqui pra eles, se eles quisessem vir pra falar aí do evento que vai acontecer hoje no Correão. Hoje é o último jogo aí da primeira rodada do Campeonato. Municipal Amador e Veterano, né? Que tá acontecendo no Correão. Terça, quinta, sexta, é, à noite. E no final de semana, no período da tarde, pra rapaziada, né? Que já tá usando bengala. Por isso que usa aí o bengalão, acima dos 50 anos, é no Correão, no Aracem Machado, que tá tendo a competição, ok? Então a gente vai estar trabalhando. O Babau mandou mensagem? O que que? Ah, o Babau tá preocupado. Esses caras que são aí o professor fica preocupado aí de ter falado errado. Então tá bom, Babau. O Babau tá aqui mandando aqui lembrar que a Flor da Passagem foi criada, né? Institucionalmente em 1907. Uma das primeiras escolas de samba do país, rapaz, né? Parece que era Jango, né? Falava que era escola de Jango e depois virou bloco e blá 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 blá. E virou escola de samba. Então tá. Ô, Babau, obrigado, tá bom? Obrigado aí pela informação. Gente, eu vou deixando pra vocês o que eu tenho aqui. E o que eu tenho é um desejo, né? Que você possa ter aí um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite. E até amanhã. Isso sim, né? Se esse Deus aí permitir. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.